Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua. Fala, Petri. Tudo bem? Não fui demitido. Ainda não. Ainda. Vibe positiva pra eu começar o trabalho hoje. Na segunda-feira ainda. Nessa segunda-feira. Pô, ser demitido e trabalhar a segunda ainda? Ser demitido na segunda e passar a semana inteira mal. Esse é o pior cenário possível. É, ser demitido na sexta é bem melhor. É bem melhor. Já foi demitido, assim, nos caras de demitir? Já, mas não lembro que dia da semana foi. Não sei se eu pude aproveitar ou se eu fiquei muito mal. Se não é uma memória boa que você tem da demissão, provavelmente foi uma demissão em segunda-feira. Não, ou foi numa quarta, que tanto faz, assim. Que tu não sofre durante a semana, mas tu também não aproveita o fim de semana. Na quarta-feira fica quinta e sexta avulso na tua vida, assim. Entendeu? Tu fica só quinta e sexta sem entender nada. Aí vem a ilusão do fim de semana, aí segunda bate. Ah, sim. A merda, entendeu? Por que eu tô assistindo a sessão da tarde? É, por que eu tô vendo uma aleação? Beleza. Vamos lá, galera. Acesse aí sacocheio.tv pra participar do grupo do Aderiva do Telegram. E aí lá você pode mandar suas perguntas para os convidados do Aderiva. E, inclusive, você pode mandar as perguntas em áudio. Então, a galera que tá no grupo do Aderiva já pode ir mandando suas perguntas aqui. Ah, eu queria lembrar o pessoal também que a gente tá na plataforma do Flow. Então, se você é assinante lá da plataforma do Flow, você pode mandar a pergunta pra gente por Flow Coins também. Boa, e também tem a... Ah, também tem a Twitch TV. Isso, exatamente. A Twitch TV. A gente tá na Twitch TV. E você pode mandar a sua questão também na Twitch TV. Ah, não. Na verdade, eu tenho que habilitar isso aí. É, não. O Twitch só assiste. O Twitch só pra assistir. Só pra assistir. Mas na plataforma do Flow, a gente tá lá ao vivo também. E você pode mandar a sua questão pelas Flow Coins. Boa, é isso aí. Então, saco, chai, TV, Flow e Twitch estão dados os recados aí. É isso aí? Não vou fazer o Xtreme hoje. Não tô muito afim. Não? Não. Você não se preocupa com a saúde da audiência? Não. Tá bom, então. Vamos diados pro programa de hoje. Vamos lá? Bora. O convidado do Aderiva de hoje é o Felipe Folgose. E aí, Felipe? Tudo bem? Beleza, Arthur. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aí. Pô, obrigado. Muita gente te pediu aqui no programa. É mesmo. Muita gente mandou mensagem. Inclusive, a gente te chamou porque tinha bastante gente mandando. Ah, chama esse cara legal. Ele faz várias coisas legais. Pô, bom saber. Tu é do mundo dos quadrinhos. Hoje, hoje tu trabalha só com isso ou tu ainda trabalha com dramaturgia? O trabalho também é que, desde a pandemia, ano passado eu tava fazendo uma novela no SBT, que era aquela Aventuras de Poliana, que acabou em agosto, se eu não me engano. E depois, meio que acabou a novela, fechou o departamento de dramaturgia lá. E teatro não tá rolando, né? Cinema também, quer dizer, tá... Infelizmente, cultura é uma das coisas que não são essenciais. Eu tô fazendo, pessoal que tá ouvindo, tô fazendo uma aspinha aqui com o meu dedo, tá? Porque, obviamente, eu acho essencial cultura, mas muitas vezes as pessoas acham que é meio supérfluo, né? Eu discordo, mas eu continuo... Ano passado, quando foi 2019, eu fiz um filme, um longa, que era pra lançar ano passado também, que não deu, porque os cinemas fecharam, né? Então, é tipo, seria desperdiçar o filme, né? Porque lançar sem ninguém poder ver. Então, eu não sei o que eles vão fazer agora, se ainda vão vender, de repente, pra um streaming, alguma coisa pra ver se... Porque, hoje em dia, cada vez mais é streaming, né? E continuo com os meus projetos, assim... O bom de ser ator é que, na verdade, é diferente, sei lá, de outras profissões que, com o tempo, você meio que deixa de ser, né? Sei lá, um jogador de futebol, né? O cara chega uma idade e não dá mais, né? Atleta. Agora, ator, não. Você pode envelhecer na profissão, né? Então, é... Eu continuo sendo ator, né? Mas esse é um trabalho que eu tenho feito desde 2015. Na verdade, começou... Eu fiz faculdade de cinema, sempre gostei de cinema, né? Quer dizer, pra mim, tudo é meio junto, né? Quadrinho, é tudo... Tudo começou na minha infância. Tudo, né? Via filme, lia quadrinho... E... E é uma... Sei lá, é história, né? Pra mim, é isso. É contar história que você tem formas diferentes, né? A mais fácil, né? A mais, vamos dizer, imediata, que não precisa de uma mídia além da sua voz, é... É, literalmente, teatro, né? Ou você tá contando história em algum lugar, um contador de história. E daí, você tem o cinema, que é, sei lá, mais recente, tem cento e poucos anos. Daí, tem TV, que é mais recente ainda, tem uns 60 anos. E o quadrinho também é uma coisa, querendo ou não, mais antiga, inclusive. Uma mídia mais antiga que o próprio cinema e a TV. Só que aqui no Brasil, muita gente ainda, quando você fala quadrinho, ainda acha que é só o infantil, né? Que é o Maurício de Souza, né? A Mônica, o super-herói e tal. E não, existe uma tradição aí mundial, de muito tempo, em vários países, de adulto, né? Então, é isso. É uma mídia. Quando você entende o quadrinho como simplesmente uma plataforma também, né? De conteúdo, de narrativa. Você entende porque o cinema, durante muito tempo, já bebe nos quadrinhos como fonte de material de inspiração pra fazer filme. Não só filme, né? Mais recentemente, inclusive, seriado, né? O Walking Dead, por exemplo, nasceu como quadrinho, né? Surgiu no quadrinho? Exato. Pra não saber. É. Então, assim, tem muita coisa que nasce dos quadrinhos que não é também só super-herói, né? Porque de uns anos pra cá também, né? O super-herói é o mais que o pessoal... Quer dizer... É o que fica mais famoso. É o que fica mais famoso, né? Mas tem um filme, por exemplo, em inglês é Road to Perdition, mas eu acho que é... Não sei se é Estrada pra Perdição em português. Couton Hanks, que é um filme de gangster, né? Que se passa nos anos 30 nos Estados Unidos e tal. Nasceu como quadrinho. Tô dando um exemplo, né? Então, assim... Por quê, né? Porque tanto o quadrinho quanto o cinema são narrativas visuais. Você conta a história visualmente, né? Você vai acompanhando a história visualmente. E o cinema, de certa forma, tem também um proto-quadrinho que é o storyboard, né? Que é uma... Muitos diretores, eles já colocam no papel aquilo que, na hora de rodar o filme, vai ser aquela sequência, né? De ângulo de câmera e tudo isso. Então, por isso que tem essa semelhança tão grande, né? Entre as duas, vamos dizer, mídias, né? E tem uma coisa que eu gosto demais do quadrinho, que é... Você controla a narrativa, né? Quando você senta, por exemplo, pra ver um filme, um seriado, o filme te leva, né? Claro, se o filme é bom, você embarca na história, mas você tá passivo. Você vai, vamos dizer assim, o ritmo da narrativa, quem dita é o editor, que editou o filme. Então, você tá lá e você, tipo, eu sentei na cadeirinha da Montanha-Russa, fechou aquele negócio lá e pronto. Agora não tem como sair, eu e a Montanha-Russa me leva. O filme é meio assim, o quadrinho já é diferente. Ele é um pouco mais interativo. Quer dizer, bem mais no caso, né? Você controla essa narrativa conforme você vai virando as páginas. Então, se você quiser gastar o tempo que você quiser, né? Admirando uma página, entendeu? Uma cena. Uma cena. Você pudesse pausar uma cena. Estou canalizando ela. Exato, entendeu? Então, tem uma coisa que a gente chama, na linguagem do quadrinho, que chama Splash. Que é quando você tem uma página inteira de uma arte só, entendeu? Que geralmente é uma hora que você quer impactar o leitor ali, muitas vezes com uma arte bonita. E geralmente casa com algum momento importante da história, entendeu? Então, você pontua com uma baita de uma arte incrível ali. E que ali é gostoso você ficar um tempinho absorvendo aquilo, né? Então, e o quadrinho é tão imersivo quanto o cinema, por exemplo. Ou quanto o teatro, no sentido de você estar esquecer. Claro, se a história é boa, mas você esquece, você entra ali, escolhe geralmente um personagem, se identifica e viaja na história. O que os gregos há muito tempo chamavam de processo catártico, né? Você acaba vivendo as emoções dos personagens, chora, ri, sente medo e sentado na tocadeira. E no quadrinho isso rola também, entendeu? Muitas pessoas já me mandam mensagem através de rede social e tal, me dando esse feedback, olha, me emocionei, chorei. O homem e a mulher é mais adulto, entendeu? Então, é muito legal para mim esse resultado, porque, como eu estava falando, eu acabei fazendo faculdade de cinema aqui em São Paulo, na FAP, quando eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar como ator com 17 anos, assim. Então, já estava trabalhando, mas eu queria fazer a faculdade de cinema, fui acabar mais tarde fazendo e depois eu cheguei a morar dois anos em Los Angeles, estudei na UCLA, lá em Los Angeles, me especializei em roteiro de cinema e eu voltei para o Brasil em 2003 e desde então eu já escrevia antes, eu já, inclusive, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça que eu acabei adaptando para quadrinho, isso foi em 2000, no ano de 2000, e em 2018 eu lancei como quadrinho, chama Um Outro Dia. Mas, então, desde que eu voltei em 2003, eu tenho escrito, a princípio era para cinema, só que, cara, cinema é muito caro, é uma estrutura gigantesca, né? Já aí a gente fala na Casa dos Milhões para fazer um filme e muitos dos roteiros que eu, não todos, porque eu vario bastante, tem desde suspense com terror psicológico, como o comunhão que eu te trouxe aí. Vou mostrar aqui para a galera esse aqui, que bota aqui para nós. Esse aqui faz parte da trilogia, tu falou, né? Não, esse é uma história fechada. Ah, esse aqui é um separado, entendi. E... Botou aí, vou abrir aqui um exemplo aqui. É. Então esse, por exemplo, é um suspense com terror psicológico, inclusive eu fiz em preto e branco, todos os outros são a cores, tá? Mas esse eu fiz, primeiro, para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70, então, e segundo, porque tem uma questão de, por não mostrar o vermelho, a cor vermelha do sangue, fica, você dá uma suavizada, porque tem bastante gore na história, tem decapitação. Ah, tem violência. Tem, o bicho pega. Tem aquele negócio mais 18 aqui no cantinho. Então, eu geralmente recomendo a partir dos 14, assim, essa história, mas tem um gore aí e isso, assim, só de não mostrar o vermelho, por exemplo, você já alivia um pouco, entendeu? O quadrinho, ele é uma arte que ele conta com a capacidade de imaginação da pessoa que está lendo. Claro, ele não chega a ser como... A literatura, no caso, conta mais, né? Porque na literatura você descreve um cenário, uma situação, um personagem, e a pessoa criando totalmente na cabeça da pessoa. No quadrinho eu já estou dando um material de, vamos dizer, gráfico, as imagens, né? Você já está fornecendo as imagens, mas as vozes, os sons, tudo isso você cria, você compõe também na tua cabeça, né? O movimento também, né? O que está rolando ali? Uma experiência, inclusive, que eu fiz no último que eu lancei ano passado, chamado Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo do MMA, onde eu conto um pouco da minha história, que, na verdade, foi... O primeiro roteiro que eu escrevi quando eu voltei dos Estados Unidos foi esse, Knock Me Out, mas como roteiro de cinema eu adaptei só, só consegui lançar como quadrinho ano passado, né? E fala um pouco dessa experiência de estar morando em outra cultura, no caso, nos Estados Unidos, que apesar da gente achar aqui no Brasil que a gente conhece muito bem, né? Que a gente é basicamente americano, entre aspas, pela influência cultural, né? De tudo que a gente consome. Não, a nossa cultura é bem diferente quando realmente você mora, né? Diferente de passar os 15 dias na Disney, né? Quando você mora mesmo, você vê que é uma outra cultura, né? Então, bastante disso eu abordo e, claro, também faço essa homenagem aos filmes dos anos 80, inspiracionais, que usam esporte, assim, por exemplo, rock, lutador, karate kid, usa as artes marciais. Eu fiz também, lutei bastante tempo, né? Na minha infância e adolescência fiz judô, karatê, kung fu e tal. Então, eu usei também um pouco disso nessa história, que é um romance, né? Como eu falo que o filme, o rock e o lutador, o um principalmente é mais um romance que se passa no mundo das lutas, né? Então, fala muito de relação humana e tal. Mas, bom, o Knock Me Out, eu criei uma playlist. Como eu escrevi como cinema, as músicas já vinham na minha cabeça conforme eu estava escrevendo. Inclusive, os personagens dentro da história comentam de certas músicas. E eu estava, né? Quando eu adaptei para o quadrinho, eu falei, poxa, eu queria... De que forma, né? Que eu consigo fazer com que o leitor tenha um pouco dessa experiência, né? E aí, eu tive essa ideia de criar uma... Ao longo da história, tem uns íconezinhos, que é uma fita cassetezinha, em determinadas páginas, em determinadas cenas, que é, literalmente, a pessoa vai e tem uma playlist no Spotify, ela... Isso eu recomendo depois que você lê uma primeira vez, sem se preocupar, mas depois para ter uma outra experiência, aí você pode ir acompanhando. Você chega nesse, por exemplo, na página, sei lá, 5, aí você vê o íconezinho lá, você clica na música, e é como se fosse uma trilha sonora do filme. A música vai trazer tudo... Ela vai acrescentar mais, vamos dizer, um clima da cena, um ambiente da cena, do que é a cena. Então, foi uma coisa que eu fiz aí nessa última que eu lancei, agora, ano passado, em 2020, e está sendo muito legal também. As pessoas estão falando, poxa, que experiência diferente, né? De ler um quadrinho com uma trilha sonora, né? Acrescenta mais, né? No mínimo, te dá uma leitura a mais. Quer dizer, você está ganhando... Você comprou, leu uma vez, você está lendo de novo. Eu acho que quadrinhos você pode ler várias vezes ao longo do tempo, né? Tem algo... Claro, os quadrinhos bons também. Tipo, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, eu li a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 46, de volta e meia eu leio de novo, assim. O quão grande é a cena de quadrinhos no Brasil, assim? É um nicho muito forte, com vários expoentes, e uma comunidade muito fiel? Sim. Bom, tem as pessoas que consomem, tem as pessoas que fazem, né? Os dois têm crescido recentemente, mas, por exemplo, o meu pai e a família, né? Eu, como eu falei, né? Eu cresci nos anos... Nasci nos anos 70 e 74, mas minha infância, basicamente, nos anos 80, e peguei toda uma fase que a gente chama da era de ouro dos quadrinhos, que muito do que hoje o cinema lança, por exemplo, de X-Men, muitos arcos dos filmes são baseados, por exemplo, nessa época da Fênix Negra, do John Byrne, né? Estou citando especificamente o X-Men aqui. Mas... Então, tinha muito leitor naquela época já, né? Eu já lia, já tinha Asterix, por exemplo, à venda, você tinha Garfield, Calvin, tinha Med, revista Med. Eu tenho uma pilha de revista Med lá em casa. Uma pilha. Tinha uma nacional, que era Chiclete com Banana, de autores nacionais. Você já tinha o Angeli fazendo Laerte, Glauco, uma galera. Mas, basicamente, não tinha muita graphic novel, você não tinha muito autor independente. Tirando essa galera que eu citei agora, que faziam principalmente tirinhas de quadrinhos de jornal, né? Tanto o Glauco, o Angeli, o Laerte, todos faziam tirinha pra jornal, né? Que eram as que mais ficavam conhecidas, né? Isso. Eu lembro que na minha infância eu pegava também pra ler as tirinhas de jornais. Eu direto nelas, inclusive, eu lembro disso. Então, tinha o Bob Cuspe, né? A Rebordosa, eu estou citando alguns do Angeli, né? Os Piratas do Tietê, Nickel Niles, enfim. Isso já existia. Mas não era tão fácil como hoje em dia, por exemplo, que tem muito material de qualidade. E tem uma cena no Brasil de quadrinistas, entendeu? Então, aí eu juntando um pouco com essa minha história, né? De como que eu comecei a adaptar os meus roteiros de cinema pra quadrinho. Então, eu fui juntando ali na gaveta, né? Acumulando os roteiros, né? Vendo que não era tão fácil. Primeiro porque o cinema no Brasil já não era muito fácil de produzir, né? Então, em 2009, foi a primeira vez que eu pensei. e falei, poxa, será que, né? Já estava tendo os filmes... Ainda não tinha o Universo lá. A Disney não tinha comprado a Marvel. Não tinha unificado, vamos dizer, o Universo, né? Então, tinham estúdios diferentes. Então, a Fox lançava o X-Men. A Sony lançava o Homem-Aranha, né? Era meio disperso e tal. Mas você já tinha esses... Mais aquecido essa coisa, né? Dos quadrinhos no cinema. E eu falei, poxa, por que de repente eu não pego os meus roteiros e adapto pra quadrinho, né? Então, a primeira vez que eu pensei isso foi em 2009. Mas na época ainda não tinha, por exemplo, a ferramenta que é o Catarse. Ou ferramentas de financiamento coletivo. Isso acabou surgindo depois. E também não tinha ainda uma... Vamos dizer, uma cena de eventos como a Comic Con Experience, né? A CSXP, que começou em 2014. Inclusive, eu tive presente... Eu fui em todas as edições desde o início. Que também acabou fomentando muito, né? Toda uma galera virou meio que um... No calendário nacional, gente do Brasil inteiro, né? Esperando o final do ano pra ir na Comic Con, né? Que era, inclusive, pra todo mundo. Pra público geral, né? Não tinha essa coisa... Ah, só o nerd, o geek. O que que vai? Não. Homem, mulher, família. Virou um programa pra se fazer, né? Ah, não. Legal. Vamos lá ver. Porque juntava videogame com seriado, com quadrinho, com tudo. Então, e claro, todo mundo tem o seu filme que gosta, o seu personagem que gosta, né? Isso não precisa... Não é como quando a gente era adolescente. Ah, não. Só o nerd que gosta de... Não. É uma coisa que virou comum pra todo mundo, né? Você pode ser, sei lá, o jiu-jitsu e gostar do teu... A menina pode ser, sei lá, da moda, patricinha e gostar de ter os seus personagens, né? Acho que deixou de ser essa coisa nichada, assim, que talvez quando eu era adolescente era um pouco mais, né? Enfim, então, daí, 2014 foi exatamente quando eu decidi, e tinha já, né? Já estavam, vamos dizer, sei lá, uma série de circunstâncias acabou tendo uma sincronicidade ali de você conseguir produzir, entendeu? Então, eu fiz a minha primeira campanha, foi em 2014, né? Do Aurora, que foi o primeiro quadrinho que eu lancei, que é uma história de ficção científica com teoria da conspiração, sociedade secreta, nova ordem mundial, tecnocracia, tudo isso, todos esses assuntos eu abordo lá. Mas o quanto de realidade tu tenta passar nessa ficção? Muito. O máximo possível. Inclusive, eu tento sempre embasar com bastante dado de verdade, científico, né? Eu pesquisei. O Aurora foi o roteiro que eu levei mais tempo escrevendo, exatamente porque tinha muitos assuntos que eu não sabia, né? Porque eu sou leigo, né? Então, fui estudar, pesquisar astrofísica, astronomia, biologia química, medicina, né? Pra poder criar essa sensação pro leitor de que aquele universo existe de verdade. Então, vou dar um exemplo, né? Na CCXP de 2016, uma moça que é química aqui da USP, né? Da Universidade de São Paulo, ela tinha comprado em 2015, leu e no ano seguinte, né? Me encontrou lá e falou, poxa, que eu gostei e tal, né? Mas vem cá, você fala de equipamento de laboratório, né? Ela contou, né? Eu sou química da USP. Como é que você conhece ciclotron e tal? Eu falei, olha, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei. Então, eu, como nerd que sou também, e até eu gosto de ver, por exemplo, tô vendo um filme, eu sei quando o roteirista ali inventou, sabe? Tirou da cabeça dele, ah, repimboca da parafuseta desse helicóptero, entendeu? Tapou um buraco ali pra passar batidas. É, ele falou, vou jogar aqui uns termos aqui e o pessoal não vai saber também, né? Mas eu falei, não. Então, por exemplo, eu estudei oncologia, porque o personagem, contar um pouquinho da história, é um pescador, sem spoilers, tá, galera? Mas é um pescador, um cara sujeito comum, um homem normal, que tá em alto mar e ele presencia um fenômeno astronômico, que eu deixo também na história meio aberto pro leitor decidir se é realmente um fenômeno natural ou se é um fenômeno, talvez, sobrenatural, metafísico, mas enfim. E a partir disso ele começa a desenvolver uma série de, ele passa por uma série de transformações, assim, né? Nada que não seja também muito tradicional essa coisa do poder, ganhar o poder, mas aí qual que é a diferença aqui? Eu realmente fui pesquisar pra criar uma lógica, uma teoria que fosse verossímil, apesar de ser totalmente fictícia, mas de como esses, que poderes ele desenvolveu, de como isso afetou o corpo dele, então, né, por exemplo, o medicamento que ele recebe lá na história, né, quando ele vai, quando ele é hospitalizado e tal, é um medicamento que existe, que é dado pra toda parte de medicina, é, então, porque eu falei assim, olha, se um médico ler isso aqui, eu quero que ele olhe e fale assim, caramba, o cara pesquisou, porque, né, faz sentido aqui, a proteína PTM, enfim, toda uma série de coisas que eu coloquei lá, então, eu procuro criar esse universo verossímil, pra, pra você já meio que comprar a história, o leitor entrar na história, né, e aí quando você extrapola, quando você viaja, vai pro, né, pro Fantástico e tal, você já, você já criou aquela, vamos dizer, aquela caminha, assim, a base que sustenta aquela história ali. Exato, exato. E, então, foi, né, o Aurora foi o primeiro que eu lancei em 2015. Deixa eu perguntar, da onde vem a motivação pra contar uma história? Por exemplo, a Aurora, da onde vem essa ideia? Então, a Aurora, é engraçado que eu tava, eu tava em 2004 escrevendo o Knock Me Out, né, eu tava durante o processo de escrever o Knock Me Out, que eu tava no Rio fazendo uma novela na Globo, na época, e minha, uma namorada que eu tinha na época, a gente, um dia tava na praia, lá no Rio, e eu tenho muito sinal, muita marca, né, pinta, e ela brincou, falou, ó, se eu pegar uma caneta, eu faço aquele jogo de ligar os pontos, né, e eu falei, é, caramba, é verdade, daí eu olhei, cara, no meu antebraço eu tenho, eu tenho quatro pintas que fazem um triângulo exato, assim, sabe? E eu falei, cara, que engraçado, né, porque faz um desenho perfeito, parecia como se fosse uma tatuagem, mas não é, né? Eu falei, imagina se um sujeito, né, um cara vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, qualquer exame desses de imagem, e quando vem o resultado ele tem o padrão de uma constelação impregnada no corpo dele, essa foi a ideia original, e aí, essa foi o, né, o Eureka pra mim, e aí eu falei, caramba, tá, mas e aí, mas como ele nasceu assim, ele passou por algum processo que desenvolveu isso, entendeu? E daí eu comecei a viajar nessa história, que acabou, né, durante, e chegava em momentos que eu empacava, porque eu falava, putz, mas e aí, como que isso aconteceu aí, eu, às vezes eu encostava, ficava seis meses, e ela ficava lá parada na gaveta, e eu, por exemplo, o Comunhão, né, que eu te trouxe aí, eu escrevi em 2006, durante o processo do Aurora, a Aurora tava rolando lá, e eu parei, escrevi ele em, acho que uns três meses, porque, né, é uma história que não exige tanta pesquisa, tem muita ação, tem, né, como eu falei, mas é uma questão talvez mais emocional, tem também algumas coisas de filosofia e tal, mas eu não precisava de tantos dados técnicos, nem pro leitor, pra fazer sentido pra mim mesmo, na minha própria, sabe, eu preciso criar na minha cabeça esse universo, e se eu não conheço muito do universo, fica difícil, então, eu precisei pesquisar bastante, muitas vezes, durante essa pesquisa, que me destravava uma chave que avançava um pouco mais a história, daí, sabe, ah, não, legal, aqui achei, aonde vai, então, eu, geralmente, eu falo pro pessoal que me perguntam, né, sei lá, uma analogia, é mais ou menos como se eu, se eu começasse a construir um quebra-cabeça a partir de uma peça, entendeu, tem uma pecinha e eu começo, em volta dessa pecinha, criar, basicamente, né, criar uma história, um universo, pra mim, pelo menos, funciona um pouco assim, né, em volta de uma informação, exato, de uma ideia, né, de uma ideia original, né. Mas a tua, como é que tu faz pra tirar a ideia da cabeça e botar no papel? Porque esse é o grande problema do escritor, né, sentar e, de fato, escrever, a ideia fica lá, batendo, batendo na tua cabeça. Então, aí, aí, existe, bom, primeiro, assim, tem várias técnicas de roteiro, né, mas não necessariamente você precisa ter feito um curso de roteiro pra escrever, mas, às vezes, ajuda, principalmente se você tá escrevendo pra uma mídia específica como cinema, né, literatura, menos. Eu acho que, claro, quanto mais referência literária você tiver, estilos diferentes, inclusive períodos, né, históricos dentro da literatura, isso vai, quando você for escrever o teu, você vai ter mais controle sobre o que você quer escrever, ou, ah, eu quero fazer referência, sei lá, ao romantismo, eu quero escrever, sei lá, ou então, né, citar o Dostoiévski, citar o Lorde Byron, sei lá, né, você vai ter mais, mais ferramentas. Agora, né, não necessariamente, às vezes, pode ser um som, simplesmente um impulso criativo, né, você senta na cadeira, escreve ali sem técnica e, muitas vezes, pode sair uma coisa legal ou não, depois você vai fazendo tratamentos que a gente chama, né, você vai revendo aquilo, você vai, né, burilando, vai aperfeiçoando aquilo que você, né, aquele material que você escreveu. Mas, no caso, por exemplo, de cinema, tem uma linguagem específica para cinema, então, é basicamente como se você for, sei lá, for escrever programa de computação, né, você tem, ah, sei lá, vou escrever um Python, né, aí eu tenho que entender a linguagem, né, então, cinema, por exemplo, você tem que saber que tem uma linguagem específica ali, né, tem um formato específico. Quando tu senta para escrever, tu já escreve em cima da técnica, ou tu faz uma versão meio doida primeiro? Eu, particularmente, o meu processo é, assim, primeiro essas ideias, uma ideia que me pega e que eu, geralmente, anoto e pode vir de qualquer lugar, pode vir de sonho, pode vir de, né, de, sei lá, estar sentado no carro e ver alguma coisa acontecendo na rua, pode ser de uma notícia, pode ser, a ideia vem de todo lugar, né, o importante é, quando vem, né, dá esse clique, acende a lampadinha, é anotar e registrar, porque também você esquece, da mesma forma que, às vezes, vem uma sensação, às vezes, a ideia vem já com, inclusive, com uma sensação, você fala, né, e se você não tenta destrinchar isso, botar no papel, essa sensação, muitas vezes, ela vai embora, você fala, cara, como que era mesmo? Era tão claro para mim, né, mais ou menos como o sonho, né, quando a gente, às vezes, você, né, acorda e o sonho está muito fresco na tua cabeça, você, né, você sente, sei lá, né, parece que você, sei lá, se eu estava comendo alguma coisa, parece que você sente o gosto, enfim, né, está muito, e depois, está vivo, e depois vai, vai meio que você vai perdendo, você vai esquecendo, né. A ideia criativa funciona da mesma forma. Sim, para mim, pelo menos, funciona, né. Então, dessa ideia, o que que eu faço, né, e como eu falo, muitas vezes, essas ideias competem, porque para virar um produto, no caso, como um quadrinho, ou como qualquer coisa, cara, é muito trabalho, né, então, a ideia realmente precisa meio que te perseguir, no sentido para você materializar ela, entendeu? Ela não apaga a tua cabeça nunca. Exato. Você vai tomar banho, ela está lá, vai jantar, ela está lá. Mais ou menos, te vencer pelo cansaço, até você fala, não, cara, eu vou escrever, porque isso aqui eu preciso escrever, entendeu? Mas o processo, tu estava na praia, aí tu teve essa ideia, lá na praia, tu não pode escrever ela lá, porque tu está na praia, né. Não, mas então, mas ela ficou comigo, e ela já ficou, e aí a tua cabeça, tem uma coisa muito interessante, cara, que, no inconsciente, né, e isso quando você está muito imerso, então, deixa eu só dar uma, então, volta e meia, ela voltava para mim, entendeu? Volta e meia, aí eu começava, e cada vez mais ela ia, vamos dizer, se desdobrando, as coisas começavam a ficar mais interessantes, e eu mesmo começava a ficar meio curioso, entendeu? Tipo, tentando, né, desfazer, sei lá, um enigma, entendeu? Uma charada ali, você fica tentando resolver um problema, aquilo, caramba, né, por que, como, e até, até o que eu faço é isso, eu sento, pra, quando eu falo, não, então legal, vamos, vou trabalhar um pouco essa ideia, eu tenho um caderno que não tem pauta, e eu, e eu começo a escrever, rabiscar sem, sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma restrição, eu não julgo nada nesse momento, né, que o pessoal às vezes chama de brainstorming, né, mas é literalmente isso, eu vou anotando ali, o que vem na, o que vem na tele, entendeu? Qualquer coisa, independente, eu não julgo nada, porque muitas vezes esse material, depois eu revisito ele, e ali tem coisas que às vezes geralmente vai te ajudar, tá tudo meio de um estado meio bruto, entendeu? E, né, sem, novamente, sem burilar nada, sem, né, tratamento nenhum ali, é bem, sei lá, um expurgar, né, aquela, aquilo, aquele, tentar botar o máximo possível no papel, e aí, às vezes isso pode ser uma, uma vez, uma sessão, às vezes podem ser várias, por exemplo, do Aurora, eu tenho, cara, um caderno que são, são páginas e páginas, entendeu? Que, de repente, numa dessas surge o nome de um personagem, daí numa dessas surge um lugar, ah, onde que ele, onde que a pessoa mora, daí numa dessas, daí surge outra coisa, entendeu? Pontos da história vão meio que vão surgindo. Depois que, cara, depois de um tempo que, né, é difícil determinar quando você se sente e fala, não, legal, já tem um material suficiente aqui, pode ser que esse momento não chegue, pode ser que, às vezes, leve anos, por exemplo, já aconteceu de eu revisitar algum desses universos, anos depois de eu já ter, da ideia original e até ter botado alguma coisinha no papel a mais, entendeu? Além só de uma, de uma, do que a gente chama storyline, né, de uma, de uma, uma premissa básica pequenininha, né, mas tá lá, entendeu? Tá lá. E aí, quando, de repente, quando você fala, não, legal, chegou um momento, aí eu pego todo esse material e aí eu começo a, aí, o que me ajuda muito essa, isso que eu aprendi ao longo dos anos de ir lendo livros sobre roteiro, roteirização, né, a faculdade de cinema e tal, de como pegar esse material bruto que tá desordenado e ordenar numa narrativa lógica linear, né, sequencial, não necessariamente que, pode ter flashback, né, mas não tô falando que tem que ter, assim, começo, meio e fim, ela pode, né, ela pode ser fragmentada, mas ela vai, ela tem, ela já tem uma lógica interna, né, e aí eu vou pro computador e aí sim eu começo a escrever, né, como, primeiro, desculpa, antes disso eu faço uma coisa também que é, que é de cinema, que a gente chama, ou, em novela pessoal faz também, que é, é o tal do esqueleto, que é, basicamente, eu, você começa a fazer já cenas, tá, então essas ideias você já começa a botar em pequenos, sem escrever diálogo, sem nada disso só, tentar botar em ordem, como, como que essa, essa ordem se daria, entendeu, então tem várias técnicas, por exemplo, você pegar um monte de papelzinho post-it, né, e ir escrevendo e colocando na parede, depois você vai rearranjando a ordem delas, dessas cenas, pra ver se, qual que é a melhor sequência, mais interessante, né, e, enfim, daí, depois que eu, que eu já fiz isso, né, já, tá, já criei as cenas e, e tem mais ou menos, né, um roteiro de cinema, em média, são 120 páginas, porque cada página equivale a um minuto, né, então, o filme, em média, tem duas horas, então, né, 120 páginas, e você também tem um número X de cenas, né, uma média, claro que, às vezes, tem filmes que tem mais cenas ou menos cenas, né, mas você tem também, então, às vezes, quando eu já olho, você já consegue ver que tem uma, já tem uma historinha ali, isso eu tô falando especificamente pra cinema, tá, porque, inclusive, muitas vezes, quadrinhos, você tem histórias mais curtas, mais próximo do que ao conto, na literatura, né, tem quadrinhos, em média, o quadrinho é sempre, são 64 páginas do quadrinho americano, tá, os quadrinhos europeus já variam, daí você tem também, você tem quadrinho de menos e, menos ou mais, né, eu, geralmente, eu faço, os meus são maiores, porque, exatamente, eu adapto, os meus tem todos mais de 100 páginas, porque eu adapto de roteiro de cinema, então, é literalmente como se você estivesse vendo um filme, lendo um filme, né, um cara que comprou, outro dia falou pra mim que, ele tá, parecia um cinema gráfico, e eu falei, ó, vou usar, eu gostei do termo, cinema gráfico. Mas o teu objetivo, quando tu escrevia o roteiro, era que isso virasse filme de cinema, e aí tu achou no quadrinho uma saída pra aquela história viver? Isso. Isso, também, também, além de eu, não é só simplesmente, ah, não, porque eu não consegui fazer, porque eu cresci lendo do quadrinho, eu sou fã de quadrinho, mas é isso, é uma possibilidade, uma possibilidade de eu conseguir produzir, né, e claro, agora junto com a ajuda das pessoas, por isso que eu faço, né, as campanhas de financiamento coletivo, inclusive, né, vou convidar todo mundo pra participar da nova, do Ômega, né, e que tá lá no Catarse, mas é pra, é pra dividir. O meu prazer, cara, é, 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 porque não tem, ah, não tem graça você... Deixar o roteiro na gaveta, né. É, é, entendeu, você quer, você quer compartilhar a história, né, e, então, o mais legal é isso, é quando alguém que leu me dá o feedback e fala, cara, eu, 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 por exemplo, né, vou dar um exemplo, é, no sábado eu gravei com um pessoal também num podcast, né, e ele, o Alexandre, né, que a gente já, já, eu acho que é o segundo ou terceiro quadrinho que, né, nessa época de divulgação eles, eles lêem e tal, ele leu o Knock Me Out, que foi o último que eu lancei agora em, em dezembro, e ele falou, cara, tem uma, uma, uma sequência lá, uma cena que se passa na Amoeba, que é uma loja lá de Los Angeles, Amoeba Records, eu falei, cara, é exatamente isso, e eu falei, que legal que você percebeu, porque eu botei, porque eu queria, né, eu queria que se passasse lá, e legal que você sacou, entendeu, então, quando você estabelece essa, pra mim é demais, cara, é uma realização mesmo, você fala assim, e eu não subestimo o leitor, entendeu, ah, não, não vai entender, eu vou botar essa referência, essa referência vai ser muito obscura, a pessoa não vai sacar, não, cara, as pessoas, as pessoas percebem, entendeu, eu citei uma, mas tem diversas, de pessoa, vem cá, esse personagem, você fez uma referência aqui, né, e a pessoa mata, eu falo, é verdade, é isso aí, entendeu, então, é, isso, isso é muito legal, de, por quê? Porque a gente tá estabelecendo uma comunicação, né, e, e, pra mim, exatamente, né, novamente o quadrinho, cara, é uma, é uma mídia muito quente, no sentido de, é, ela, ela, é, tão, é, vamos dizer, imersiva quanto o cinema, quanto um audiovisual, quanto um seriado cinema, né, eu, como eu falei, ela, ela te pede uma participação maior do que, do que um audiovisual, né, no sentido de você, literalmente, tá, né, fisicamente, tá ativo, né, ativo, exato, tá ativo na história ali, e, e, cara, e tem esse poder de, né, que eu fui descobrir escrevendo, né, a primeira pessoa que leu ainda, é, como roteiro, foi o Kleb Junior, que foi o cara do Instituto dos Quadrinhos, que, quando eu fiz o Aurora, é, foi a, com quem eu me juntei pra, pra contratar os artistas e tal, ele leu, ele falou, cara, eu chorei, me emocionei, depois, é, o Roberto Sadovski, quando ele leu o quadrinho já pronto, ele, ele também escreveu, falou, cara, me emocionei e tal, então eu falei, pô, que bacana, porque, é, às vezes a gente acha que, ah, não, porque, né, é o papel e tal, se eu, né, vendo o filme eu vou me emocionar mais do que, de repente, lendo, não, cara, você se emociona também, entendeu? E como é que a, tu desenha ou tu só escreve o roteiro e tem uma equipe que faz contigo o negócio? Então, aí, aí que tá, eu acabei também desenvolvendo um processo meio meu, que eu não sei como outras pessoas fazem, né, isso meio que eu acabei intuitivamente fazendo, basicamente, então, como eu escrevo o roteiro, né, eu te falei que eu, eu escrevo vendo as imagens, né, vendo os personagens, vendo o figurino, vendo o cenário, tudo isso, eu, eu, eu faço o layout, que aí é uma coisa que normalmente o quadrinho precisa, é uma das etapas de produção do quadrinho, que é o quê? É você pegar uma página e você distribuir na página já o número de quantos quadros vão ter, qual é a disposição dos personagens, entendeu? Claro que de uma forma mais grosseira, bem básica, assim, basicona, mas, né, já é uma indicação, como se fosse uma planta baixa do que aquela página vai ser, então, eu faço isso, né, eu mesmo pego, desenho, pra já indicar pro, pro artista, os artistas que eu contrato, né, que eu, eu, eu desenho, mas eu prefiro contratar gente que desenha melhor do que eu, e, e, pra ele já meio que ter esse guia na cabeça dele do que, do que, então, ele, ele vai ter alguns materiais, ele vai ter o texto já, né, o roteiro, já com os diálogos e tudo, então, aí você já, né, já consegue tirar, por exemplo, estados emocionais, conforme, né, os diálogos e tal, mas ele já tem visualmente a disposição de quantos, e aí eu também consigo meio que controlar a narrativa, por exemplo, ó, essa página tem três quadros, essa página tem oito quadros, entendeu? Essa página eu termino no último quadro com um gancho, né, tudo isso eu já meio que, basicamente como uma direção de cinema, né, e eu também, eu crio uma, uma pasta de referências para ele, né, de referências visuais, porque muitas vezes pelo roteiro também não dá para você saber exatamente aquilo que eu quero, não tem como eu pedir para ele, né, olha, eu quero esse carro X, e eu escrevo assim, eu, daí eu quero, eu dou o modelo do carro para ele, eu dou, né, o tipo do helicóptero, eu dou, né, que roupa que é dos personagens, tudo isso, então, eu, vamos dizer, eu trago uma metodologia do cinema de direção de arte, né, de cenografia, e tento aplicar nos quadrinhos, então, por exemplo, o cenário, eu pego referência, olha, é isso que eu quero, entendeu? Claro que daí ele acrescenta todo o talento dele, né, mas é, porque, por exemplo, se você ler num roteiro, vai, o cara é gordo, careca e de bigode, cara, você pode desenhar milhões, né, de, e aí, mas se eu mostro uma foto do senhor barriga, Se eu mostro, eu falo, olha, eu quero uma coisa semelhante, né, geralmente, por exemplo, para o personagem, eu sei, eu já escalei na minha cabeça, eu sei como, mas para não ficar, não ser fixo em algum ator específico, vamos dizer, eu pego três ou quatro, ou às vezes cinco, atores que tem aquele mesmo biotipo, um físico parecido, para o cara, olha, o cara é mais ou menos assim, entendeu? Então ele já sabe, ah, não, esse personagem é mais ou menos assim, entendeu? Então eu faço isso com tudo, né, como eu falei, com figurino, desde o objeto, ah, se o cara é um baú, né, é isso, cara, eu sou meio obsessivo nesse quesito, mas eu acho que isso acrescenta no universo, fica mais real, entendeu, mais crível. Então, então, e claro, né, depois, né, contrato os artistas, né. Qual é o tamanho da equipe para fazer um quadrinho sair do campo da ideia? Varia, porque, por exemplo, tem gente que não faz o layout como eu faço, né, mas você tem desenhistas que, por exemplo, fazem só o traço a lápis, aí você precisa de um outro profissional que é o arte finalista, que é o cara que vai pegar essa página que está feita a lápis e vai botar tinta nela para criar volume, para criar sombra e luz, entendeu, daí depois disso, quer dizer, pode ser que a mesma pessoa faça tanto o traço quanto o arte final, daí você tem o colorista, que é o cara se tiver cor, que é o cara que vai acrescentar cor nessa imagem, então, nesse caso, por exemplo, você já estaria falando de três profissionais diferentes, mas pode ser, por exemplo, no Caos, que é a continuação do Aurora, que eu lancei em 2019, eu contratei um argentino chamado Emílio Utreira, que é um cara incrível, e ele fazia tudo, ele já fazia, ele fazia no digital, né, e fazia já o, né, o traço junto com a arte final e fazia a cor também, entendeu, então, depende, né, você pode, às vezes, ter, eu já fiz quadrinhos que eu tinha um desenhista, tinha um arte finalista e tinha um colorista, né, ou que, por exemplo, no caso que um artista fazia as três funções, aí você tem, por exemplo, um outro que faz o balonamento, que vai fazer os balões, que isso também tem uma técnica, né, da fala dos personagens, né. Porque tem um negócio que, como eu sou leigo, quando eu vou ler um quadrinho, eu não sei direito como é que eu leio o diálogo, às vezes eu leio primeiro o que eu devia tê-lo depois, sabe, isso também tem técnica, né, aqui no Ocidente a gente lê da esquerda pra direita e de cima pra baixo, né, por exemplo, no Japão você lê ao contrário, você lê, né, da direita pra esquerda, e muitas vezes você lê de cima pra baixo também, mas enfim, da direita pra esquerda, geralmente os países orientais você lê da direita pra esquerda, né, o hebraico também você lê da direita pra esquerda, mas então, muitas vezes a gente segue essa lógica, né, do olho humano, então, né, a disposição dos quadros já segue essa lógica, né, esquerda, direita, em cima, depois uma linha embaixo, esquerda, direita e tal, e os balões também seguem essa sequência, né, então tem essa técnica também, por exemplo, de dois personagens dentro do quadro, né, que balão, quem fala primeiro, geralmente o balão que tá em cima, né, ou então o balão, o personagem que tá na esquerda, você pode até botar o balão embaixo, mas ele tá na esquerda, então muitas vezes você vai olhar pra ele, né, então é isso, essa técnica de entender qual que é o fluxo do olhar humano, né, aqui na nossa cultura, por exemplo, porque isso varia, né, e daí você tem outro profissional que, por exemplo, é o cara que vai fazer o fechamento da revista, né, ele vai cuidar de toda a parte gráfica, é, no sentido de fazer, por exemplo, os agradecimentos, a ficha técnica, né, aí capa contra capa, eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre, geralmente, sento com o artista, porque a ideia também da capa tá na minha cabeça, logotipo, né, todo esse layout, eu sento com ele no computador pra, né, pra ele, claro, ele tem a técnica dele e eu vou falando aquilo que tá na minha cabeça, né, mas tem gente que não, às vezes, não faz isso, né, então, enfim, daí você tem que isso, na verdade, é como se fosse o editor, né, esse meu papel, vamos dizer, que no cinema seria um meio que o produtor, né, que você meio que é responsável por todo o projeto, os diferentes departamentos e realizar e fechar o projeto, né. Tô diretor e produtor, né. É, é mais ou menos isso, é como se, né, nos quadrinhos fosse um editor, assim, né, então a equipe varia, por exemplo, né, no Aurora, a gente, eu tive cinco coloristas, né, então, geralmente, às vezes, você tem um, no Aurora houveram cinco, né, então, isso varia, mas tem gente que faz sozinha, né, tem autores no Brasil, como, por exemplo, o McCarty, ele faz tudo, ele faz, ele desenha, ele faz o roteiro, ele faz toda a parte gráfica, às vezes, ele, inclusive, ele imprime, então. Ele mesmo tem uma impressora em casa. Ele tem impressora em casa, é. Bota os, ah, mas que não tem grampo, né, mas não tem uns que vem grampoadinho também. Então, ele é um cara, tipo, um homem da Renascença, assim, Renascence Man, que o cara faz tudo. E, mas, enfim, então varia, mas é muito legal, porque também esse processo colaborativo, isso que é importante, você fechar uma equipe, né, sempre isso é importante, né, e os meus, novamente, como são roteiros longos, né, pra quadrinho, são histórias de cinema, todos têm mais de cem páginas, cem páginas, e as páginas são feitas manualmente, né, o artista faz uma por uma, isso leva tempo, geralmente é um processo em média de um ano, né, então, é isso, você vai estar ali numa parceria de um ano, né, que também você tem prazo, né, você tem, né, quando você faz financiamento coletivo, você tem que falar pras pessoas, olha, né, eu dou uma previsão de lançamento. E vai atualizando, né, tá na etapa tal, tá na etapa tal. Mas eu sempre me esforço pra cumprir, pra não furar, porque, né, o financiamento coletivo é baseado em confiança, uma relação de confiança, né, de que, olha, você tá comprando antecipadamente e eu vou te entregar um produto de qualidade na data, né, então, aí é um compromisso meu, né, que é óbvio que a cara, eu coloco a minha cara, né, pra bater ali no sentido de eu sou responsável, então, eu também aí tenho que ficar, às vezes, no pé dos artistas falando, galera, né, olha o prazo, né, é claro, né, porque depois as pessoas me cobram, né, e normalmente tá certo, né, mas geralmente, às vezes, um mês antes de, ou mais até de chegar na data, né, de quando você estipula lá de fechamento, por exemplo, esse ano, né, eu, a minha ideia já tá tudo, né, esquematizadinho pra lançar o Ômega em dezembro desse ano, né, então, é, eu, 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 né, já é o, é o sexto que eu tô, quadrinho que eu tô lançando e, e claro, né, as pessoas que já colaboraram em um, dois, três, é mais fácil, porque as pessoas falam, ah, legal, né, eu já colaborei, eu sei que o cara entrega, né, porque eu, mas de qualquer forma, né, é isso, você tem essa, eu sempre zelo, né, pelo, 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 pelo compromisso com as pessoas, de saber, olha, né, você tá participando, tá comprando, né, a gente fala colaborar, mas a pessoa não é que ela, o dinheiro dela vai sumir, não, ela vai receber com muita coisa, né, com, geralmente você tem camiseta, tem o nome dela no, né, entre os colaboradores, eu também, geralmente faço uma festa de lançamento, essa aqui vai ser no, na Le Burger, que é uma hamburgueria no Jardim, temática também, desse universo geek, de cinema, de quadrinho e tal, tem, a pessoa pode virar personagem na história, que é uma coisa, eu acho que é a recompensa mais legal de todas, né, porque você tá, você tá pra sempre ali, tua cara tá ali na, né, em um dos personagens na história, mas a, 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 a luta é essa, assim, é mesmo com toda essa, né, toda a correria, todo o trabalho que dá artístico, né, de produzir páginas, é, cumprir o prazo, ao mesmo tempo a gente tem que ficar nessa, né, nessa, nesse equilíbrio aí de, é, fazer uma, um material de qualidade, né, material que, que na verdade eu sou o cara mais chato, assim, eu quero, é, que as pessoas, oferecer pras pessoas aquilo que eu gostaria de ler, entendeu, mas também você tem essas, 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 vamos dizer, essas restrições de, de prazo, né, de, 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 de grana, né, também, entendeu, por exemplo, eu gostaria que todas as minhas HQs fossem capa dura, eu só consegui fazer uma, por enquanto, capa dura, mas de qualquer forma, todas são em papel cuchê, né, todas são, como você falou, né, lombada quadrada, é, qualidade, tipo, se eu, se eu pegar um gringo e pegar ele do lado, é a mesma qualidade, entendeu. E todos os teus projetos foram com a ajuda da, da galera que, que te curte, gosta do teu trabalho, todos foram apoio coletivo, assim? Então, todos menos o, um outro dia, que foi uma experiência que eu fiz com uma editora, é, que entrou em contato, a Lion Comics, é, quando, depois que eu já tinha lançado o Aurora e o Comunhão, eles falaram, poxa, a gente gosta do teu material, você, né, gostaria de fazer um com a gente, e pra mim foi uma, uma, eu falei, bom, vai ser uma experiência, né, deixa, eu tô fazendo independente, vamos ver como é trabalhar com uma editora, né, foi muito bacana também porque eles, vamos dizer, me deram uma, uma liberdade criativa, né, então eu indiquei os artistas, né, foi o Leandro Casco, o Vítor Uchoa, pessoal que eu já conheci, então, né, não, tipo, não me forçaram a, a artistas que eu não gostasse, né, e também, por exemplo, o desenho da capa, o logotipo, tudo isso eu, eu influenciei, né, então, foi um misto, mas eu não tive que, por exemplo, uma das coisas que pesa bastante essa questão do custo de gráfica e de produção, né, então eles arcaram com isso, né, e foi uma experiência muito bacana, é um, também um quadrinho, e esse foi o capa dura, né, esse. Aí deu pra bancar. Deu, eles bancaram, então tá muito bacana, muito bonita a edição. Mas os outros foram apoio coletivo, e como é que foi o primeiro, já tinha uma galera que te seguia, como é que tu fez pra juntar essa turma? Então, o primeiro foi, cara, muito, na época eu tava, acho que com uma novela com Chiquititas no ar, mas, né, muita gente que me conhecia como ator, né, e eu divulguei muito, né, falei, galera, olha, tem esse trabalho que eu tô fazendo, e o pessoal comprou, né, acreditaram, falaram, não, vamos, né, vamos, então... Porque eu acho que não é o mesmo público, né, o público vê Chiquititas, acho que ele não tá ali junto. É, mas tem muita gente que também, sei lá, né, que viu Os Mutantes, que eu fiz na Record, ou mais, um pessoal um pouquinho mais velho, Olho no Olho, na Globo, enfim, né, eu tenho quase 30 anos que eu trabalho na TV, e isso ajudou, obviamente ajudou, né, no sentido da divulgação e falar, né, mas teve que mudar um pouquinho a chave e falar, pô, né, o Felipe, que é o cara da novela, agora ele tá fazendo quadrinho, né, então também teve um pouco desse trabalho, né, pras pessoas entenderem que... Isso, que eu escrevo o roteiro há muito tempo, que eu, né, leio o quadrinho e tal, e que eram... Mas óbvio, independente disso, se a história não fosse boa, né, não adianta, né, o pessoal fala, bom, legal, mas o quadrinho é ruim. E, cara, graças a Deus o pessoal gostou, foi muito bem, né, recebido, tanto por crítico quanto por público, foi indicado ao HQ Mix, que é o maior prêmio, né, de quadrinho aqui no Brasil, e muita gente comprou, e muita gente que me pediu pra escrever a continuação, que, na verdade, eu nem tinha pensado em escrever uma continuação, né, eu escrevi o Aurora meio como o... a gente chama One Stand, né, uma história fechada, mas de tantas pessoas me falarem, pô, e a continuação, a continuação, eu comecei a pensar, poxa, será que... será que dá, daria pra fazer uma continuação? E eu não queria que fosse uma coisa forçada, simplesmente, ah, eu vou fazer porque, né, fez sucesso, não. Eu falei, né, não quero que seja, tipo, Matrix Revolution, assim, sabe? Sim, sim, sim. Mas daí, cara, eu, né, a gente falou aqui do processo criativo, eu comecei a sonhar, as ideias começaram a vir, né, pra continuação do que virou o caos, e durante esse processo do caos, já veio todas as sementes, as ideias do ômega, já estavam lá também, mas daí eu falei, bom, então agora... daí eu entendi, vai ser uma trilogia, entendeu? É, Aurora, caos e ômega. E ômega que tá tendo, então, basicamente, sete anos levou, desde o lançamento da campanha do Aurora pra campanha agora do ômega, sete anos de intervalo, deu, trabalhando nesse universo aí do Aurora, né, que fecha com ômega agora. E ômega tá... quantos por cento tá da meta pra conseguir... Então, a gente começou a campanha segunda passada, dia 12 de abril, e a gente já tá com 33% hoje da campanha, o que, de todas as que eu fiz, tá sendo mais rápida, então, tô super feliz. E qual é o valor? É 61 mil, né, e bom o pessoal em casa saber que esse valor é estritamente pra produção, tá, vai ser também o valor maior do que eu pedi nas outras, porque é a HQ com mais páginas de todas que eu fiz até hoje, vão ter 190 páginas, tá? Ah, tá aí a página, inclusive, do Catarse. Então, são 190 páginas. 34 já. Opa! Avançamos um por cento aqui. Que bom. Esse é um trailer da história? Tem, tem um vídeo aí que eu falo da história, que é bem bacaninha também. Tem todos os... Tem páginas aí, eu explico da história, tem artes já, tem a... Mostra as camisetas também. Tem as faixas de valor legal pro pessoal que tá ouvindo. Olha, dá pra pagar em seis vezes no cartão também, pessoal, divide tranquilinho. Várias faixas de valor. Tem exemplos das recompensas, como, por exemplo, o efeito ômega, que a pessoa manda a foto pra gente, a gente cria uma arte digital pra ela imprimir, postar. Tem, né, exemplos também de pessoas que viraram personagens em outras histórias, tá? Então, pras pessoas verem mais ou menos como é isso, né? A pessoa mandar a foto e o desenhista transformar ela num personagem. Então, cara, é uma... Pra mim, é um... É uma conclusão, vamos dizer assim, né? De... De um trabalho aí de anos, né? Que eu tô fechando nessa história que tá... Legal demais, né? Eu brinco que é o meu endgame, né? Como o endgame também foi mais longo, então vai ser 190 páginas aí, super recheado. E a história, não vou dar spoiler aqui, mas, pessoal, tá sensacional. Tu falou que tem bastante coisa de conspirações, né? De sociedade secreta, nova ordem mundial e tal. Até que ponto tu quis mostrar pras pessoas que existe algo acontecendo no mundo de verdade? Cara, um dos propostos, claro, né? Além de divertir, emocionar, que eu acho que tem que divertir, tem que empolgar e tudo, era passar informação dessa forma também, entendeu? Então, no caos, por exemplo, eu já mostro tatuagem eletrônica, eu falo já da ONU, falo do DARPA, falo do Jason Science, que era um grupo de cientistas que nos anos 50, nos Estados Unidos, foram juntados, né? O governo americano juntou pra desenvolver armamento. Eu falo muita coisa, cara. Eu falo muita coisa. Bilderberg, né? Pra quem já ouviu falar do Bilderberg, só que eu troco o nome, em vez de Bilderberg, eu chamo de... Hildenburg, se eu não me engano, na história. Não tem a família Rockefeller também? Tem, mas eu mudo o nome também. Eu faço uma referência direta ao David Rockefeller, mas eu troco o nome dele pra Munchhausen, fazendo também uma referência ao Baron Munchhausen. Mas, por exemplo, o hotel onde eles faziam a reunião do Bilderberg na Áustria, eu mandei a imagem pro desenho, desenhar literalmente o hotel, entendeu? Então, é o hotel, tá? Tem o George Soros também? Então, esse personagem é uma junção do Soros com o Rockefeller. Ah, maravilhoso. E, cara, eu mostro... Tem uma coisa na sede da ONU em Nova Iorque, tem uma sala chamada Sala de Meditação, onde existe ali um monolito, que é basicamente como se fosse um altar dentro da sala, que pouca gente sabe, e eu coloco isso na história. Eu tenho muita coisa. No Aurora, eu tenho na sede do CERN, lá na Suíça, tem uma estátua da Shiva gigante. Eu coloco isso no quadrinho também. Eu coloco o CERN, não com o nome CERN, mas falo de acelerador de partícula. Falo, cara... E agora, no Ômega, é exatamente tudo. Inclusive, a faixa etária vai ter que subir um pouquinho, porque também é um pouco mais pesada a história do que as outras duas. Mas, como é o fechamento da história, tudo que eu queria falar, eu coloquei. Não ficou nada de fora, entendeu? Então, eu pego um pouco pesado, nesse sentido de dizer quem que é que está no topo da pirâmide ali, da dota do dólar, quando a gente vê aquele olhinho destacado. Os luminários. O que é aquilo? O que é? Por que eles nos dão sinais também? Por que eles botam essas coisinhas nas notas? Eu usei essa forma de usar a arte, o quadrinho, a cultura pop, para trazer conhecimento de verdade para as pessoas. E que, óbvio, você tem que ter um certo olhar para ler. Mas eu acho que, no mínimo, se a pessoa que gosta disso, que já lê, e, de repente, tem, sei lá, um namorado, namorado, parente, alguém que quer falar um pouco para a pessoa despertar um pouco do que está acontecendo no mundo sobre esse assunto e, às vezes, não acham uma forma de entrar nesse assunto, dá o quadrinho. Porque é uma ótima forma de você achar um pretexto para discutir esses assuntos. No sentido, olha, está vendo aqui na história, o que você achou? Está vendo o que fala aqui? As situações que acontecem lá fazem alusões às coisas que acontecem na vida real. Quando é que você descobriu que existiam esses grupos, que existia a Nova Ordem Mundial? Cara, olha, eu estudo isso... Quando eu era adolescente, eu lia um pouco mais dessas coisas sobre Atlântida, sobre civilizações perdidas. Eu lembro que eu comprei um livro quando eu tinha uns 12 anos também, do David Childress, um autor americano, que era isso, era as civilizações perdidas da América do Sul. Então, eu já me interessava disso, mas eu ainda não sabia exatamente sobre essa questão de tecnocracia. O que é tecnocracia? Quais são esses órgãos que existem, por exemplo, como o Fórum Econômico Mundial? Qual é a agenda deles? O Clube de Roma, a Comissão Trilateral, o CFR, Conselho de Relações Internacionais, quem manda nesses órgãos? Qual é a história por trás deles? Que a gente, às vezes, vê no jornal, na TV, ah, o FMI, o Banco Mundial, você ouve falar, mas você não sabe quem são? Quem está por trás? Qual é a ideologia? Eles têm ideologia? os fundadores? Qual é o pensamento por trás disso? E tudo isso tem. Só que demanda um tempinho aí para você pesquisar, você descobrir. Então, tem mais ou menos uns 20 anos, assim, eu comecei, meio quando eu estava já nos Estados Unidos, nessa temporada, quando eu voltei para o Brasil. Então, tanto que, como eu te falei, no Aurora, já escrevia isso. E que, cara, é impressionante por isso, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui o caos, eu ia te mostrar, eu já tinha colocado questão de, por exemplo, pandemia, e às vezes eu leio e falo, caramba, foi meio, sei lá, questão meio inconsciente, mas muito de tecnologia que a gente está vendo, por exemplo, leitura de íris, essa, 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 eu não quero dar muito spoiler aqui também, senão vai perder a graça para quem lê, mas, mas, está tudo, cara, está tudo ali, então, basicamente é isso, é o que? É esse pescador que passa por esse processo, de virar, que, vou deixar aberto aí para as pessoas também que lerem, será que isso é um, é, é sobrenatural, é metafísico, mas, e ele começa a ser perseguido pelo governo americano, por sociedades secretas dentro do governo americano, né, daí, faz menção, School and Bonus, né, quem já ouviu falar, o que que é isso? School and Bonus é uma sociedade secreta baseada na Universidade de Yale, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e, é basicamente a origem da CIA, você tinha o avô do presidente George Bush, Prescott Bush, que é um dos fundadores, e toda a família, o pai do George Bush, o George Bush Senior também foi School and Bonus, e é uma sociedade secreta, que lá, por exemplo, o lugar, lá no campus, na Universidade de Yale, é um, eles chamam de, a tumba, the tomb, é totalmente fechado, não tem janela, e pouquíssimas pessoas são, eles chamam tapped, as pessoas são iniciadas, são escolhidas, eles veem, né, quem seriam os alunos proeminentes, e depois você vai ver, quem foi escolhendo, o Bruno está nos, em todos os lugares de poder, nos Estados Unidos, nas grandes companhias, nos lugares estratégicos, todos são, diversos presidentes, como também maçons, né, diversos generais americanos, também, são todos maçons. O objetivo dessas, dessas sociedades secretas, é mandar no mundo, é ter o poder, é ter privilégio, o que que eles querem? Bom, esse assunto aí é bem profundo, né, é, primeiro, tem várias sociedades, né, ao longo da história, né, por exemplo, Pitágoras, que a gente aprende na escola, né, o teorema de Pitágoras, ele tinha uma sociedade secreta, né, Pitagórica, esotérica, na Grécia Antiga, as pessoas ficavam cinco anos, com voto de silêncio, para serem admitidos, na escola Pitagórica, né, então, toda essa, é, isso também que eu, eu apresento um pouco, nesses quadrinhos, que muito do que a gente acha, de uma realidade, é, que simplesmente é científica, muito tem uma origem, no que o pessoal chama de oculto, né, de ocultismo, assim, alquimia, né, por exemplo, a química moderna é toda baseada na alquimia, você tem, como físicos, quer entrar no assunto das conspirações, eu adoro, por mim, a gente vai de cabeça, é que tudo isso, né, a gente tem que destrinchar, por exemplo, você tem, você tem grandes, grandes, no sentido, né, de pessoas, dentro desse universo, famosas, como Paracelso, né, Robert Flood, né, que todos eram alquimistas, e que, e que nesse momento da transição, né, da renascença, que foram legitimizando, isso que antigamente era simplesmente magia, ocultismo, e foram dando uma linguagem mais científica, e aí oficializou isso realmente no iluminismo, né, mas, por exemplo, o Newton, Newton era um cabalista, um esotérico, né, um profundo, então o cara é simplesmente o pai da física moderna, né, ele escreveu Prínquipe à Matemática, né, e onde ele, ah, a lei da gravidade, tudo isso, que depois foi reformulado pelo, pelo Einstein, com a lei da relatividade geral, que também o Einstein era um profundo conhecedor de ocultismo, né, ele lia, ah, ele andava com a cópia da Madame, do, a doutrina secreta da Madame Blavatsky, da teosofia, então muitos insights, ah, dele, ele tirou desse, dessa questão, por quê, por quê, enfim, ah, ah, não sei se, ah, o pessoal está achando interessante, mas, não, não, aqui o pessoal gosta, aqui, a nossa audiência adora, eu adoro esses papos, eu adoro, eu fico à vontade, pode explicar que eu estou vidrado no assunto aqui, a verdade é a seguinte, né, é o que eles chamavam de metafísica, metafísica é o que vai além da física, né, então, sempre a humanidade, ao longo da idade clássica, do século, sempre teve essa noção de que, a realidade não, se resumia àquilo que é material, né, e os grandes, né, os magos, os grandes, né, em várias, em várias, em várias idades clássicas, vamos dizer assim, ou reinos, por exemplo, você tem desde o império, assírio, sumério, babilônico, grego, egípcio, romano, todos eles, ao longo, eles meio que mantinham aí, um conhecimento secreto, que era, eles falavam, não é para o, para o, para o leigo, não é para, isso, você tem que ser iniciado, para você ter acesso a essa informação, tá, então, todos esses, né, é o que antigamente eram os sacerdotes, né, nessas, por exemplo, os sacerdotes egípcios, eles detinham, né, então eu tive a oportunidade de ir no Egito, lá, cara, quando você vê a pirâmide pessoalmente, cara, você fala, meu, é tecnologia, entendeu, é tecnologia pura, tecnologia, né, então, o que que a magia a princípio fazia, era uma forma de você controlar a realidade, né, manipular a realidade, o que que a ciência faz também, basicamente é isso, a ciência manipula a realidade, né, e, então, basicamente, a gente vê ao longo aí dos séculos, é, pessoas, figuras, né, como, né, eu citei alguns, ou como, por exemplo, a, Francis Bacon, né, e muitos, muitos filósofos também mais conhecidos, Voltaire, né, Kant, eu, por exemplo, visitei a casa do Kant lá em Frankfurt, na Alemanha, o cara, ele era um, um rosa cruz, ele era um profundo conhecedor de esoterismo, né, todos, na verdade, eram, conheciam muito disso, e o que que, o que aconteceu, qual que foi a grande virada, né, no, no iluminismo, que não é à toa que a palavra é iluminismo, né, porque a gente vê que a Revolução Francesa que marca, né, historicamente, vamos dizer, a Idade Moderna, né, foi simultaneamente com a criação lá em Frankfurt também, do, da Illuminati, né, do Adam Weishaupt, que era um judeu, né, convertido ao catolicismo, que, é, virou jesuíta, ele foi um advogado, através do, 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 né, da, da organização jesuíta, que é, por si só, é, né, nasceu lá na Espanha, dois séculos antes, com o Inácio de Loyola, que eram chamados alumbrados, que são iluminados, sempre essa questão de, de ser iluminado, de ter uma revelação, enfim, ele também tem a história de como ele recebeu essa revelação, de uma entidade sobrenatural, né, e, e ele, o que, teve, ele teve dinheiro, né, dos Rothschild, na época, o, 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 o patriarca, né, que foi, era lá em Frankfurt, na verdade, o nome não é nem Rothschild, o nome é Bauer, o sobrenome, Rothschild é porque ele tinha uma casa de penhores, que tinha um, era um escudo vermelho, então, em alemão, isso quer dizer escudo vermelho, mas, e eles acabaram adotando como em nome da família, e, e é basicamente isso, cara, é, é, como a gente, bom, é, é, é basicamente é isso, como ao longo do tempo, a gente consegue dominar o mundo, cara, então, por exemplo, eles, eles, depois da família Rothschild, né, porque o patriarca, ele tinha cinco filhos, ele mandou um filho para cada, cada capital europeia, né, Milão, Londres, Paris, Amsterdã, Milão e, e Madrid, se eu não me engano, né, e, e eles foram responsáveis, o que, por dominar o, o, na época ainda não tinha banco, né, central, mas dominar a economia, dos, dos países, né, então, por exemplo, desde, desde isso, né, desde das guerras napoleônicas, eles usam conflito para, para conduzir a, a sociedade onde eles querem, é, a história de tal, de criar o caos para trazer a ordem, né, a gente cria o problema para oferecer a solução, mas como a gente quer a nossa solução, então, você conduz, né, o que o Hegel chamou da dialética, hegeliana, que é isso, tese, antítese, para chegar numa síntese, né, então, então é isso, a gente, a gente cria uma dificuldade para vender solução, mas só que essa solução vai conduzir a sociedade para onde a gente quer conduzir, né, então, dando um exemplo, né, por exemplo, eles dominavam o que na época era chamado de courrier, que era um serviço de, de, de correspondência, né, na época não tinha internet, né, não tinha nem correr, então era o que? Era cavalo, então esses courriers, eles levavam, por exemplo, de um país para o outro, informação, né, claro, se você detém isso, você detém poder, como que ficou, é, eles tinham esse manifesto, né, lá, escrito pelo Adam Weishaupt, do Illuminati, e mandou um courrier, caiu um raio, cara, e esse cara, é, por isso que descobriram o tal do manual, porque esse courrier foi atingido por um raio, acharam o manual, e divulgaram, então, por exemplo, baniram na Alemanha, Alemanha, na época não era Alemanha ainda, né, eram principados, né, mas baniram, e aí eles, 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 entraram dentro da maçonaria, que ainda a maçonaria tinha, já, um lado, você tinha a maçonaria, é, é, prática, vamos dizer assim, e a especulativa, né, então, você tinha, esse, realmente, esse grupo, é como se fosse quase que um, não era um sindicato, né, porque, mas assim, era um grupo, né, dos, desses pedreiros, porque maçom vem de, em Mason, em inglês, é pedreiro, tá, então, eram esses, esses pedreiros que construíram essas catedrais, na Idade Média, que na verdade, ao longo dos séculos, construíram as pirâmides, que isso é muito antigo, e que tem muito conhecimento esotérico dentro disso, por exemplo, dentro das, da, 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 da arquitetura, da, de catedrais, por exemplo, como, ah, Montmartre, como, São Paulo, lá na Inglaterra, na, na própria arquitetura, tem muita coisa codificada dentro da arquitetura, né, é, então, eles tinham esse conhecimento secreto, e daí, mas, além disso, você tinha, o que eles chamam da maçonaria especulativa, né, que aí era, era, era totalmente, é, esoterismo, né, e, e aí eles, já, mas já existia na Europa, isso já, já estava muito bem, vamos dizer, organizado, né, essa, esse, essa rede, vamos dizer assim, e daí, o Adam Weisshaupt, ele se infiltrou, e daí, dentro da própria maçonaria, tem um grupo, que, porque aí que está muita gente falando, né, um maçom que entrou na maçonaria, nos primeiros graus, ele não vai, ele não vai saber, aquilo, ele vai, ele vai sabendo, ele vai descobrindo, conforme ele vai avançando nos graus, e cada grau sempre tem, sempre tem, rituais, que você tem que cumprir, para avançar de grau, né, e, por exemplo, tem um livro do, do, Albert Pike, que é como se fosse o pai da maçonaria americana, eu, eu tenho esse livro, na verdade, nenhum não maçom pode ter, eu comprei no e-bay, em inglês, é um catatral, é como se fosse uma bíblia maçônica, né, e, e onde, no livro mesmo, ele fala que, não, a gente, a gente engana mesmo, os maçons mais novos, a gente não revela para eles, você só vai, você só vai, tendo cada vez mais iluminação, ou revelação, conforme você vai, vai avançando dentro, subindo os graus, e, e, obviamente, se comprometendo cada vez mais, cada vez mais, você vai fazendo rituais, vai se comprometendo mais e mais, entendeu, até chegar no, né, no, no grau 33, lá, é, onde você recebe a completa iluminação, esses caras, eles sabem como que a nossa existência funciona, eles sabem mais elementos da existência, da realidade, do que eles deixam a população em geral saber, é esse o ponto, então, por exemplo, né, voltando a questão desse período histórico do iluminismo, o que foi no iluminismo aí, eles falaram, bom, a gente precisa estabelecer na sociedade, um novo paradigma, sobre, sobre a vida, sobre a realidade, então, até então, era o que, né, Deus criou o mundo, todas as pessoas acreditavam em Deus, né, tinha uma relação com a transcendência, e a gente falou, não, a gente vai ser, agora é a ciência que, determina e é o, o reducionismo, o materialismo, né, a gente fala, não, não existe nada, tudo é matéria, nada, nada vai além da matéria, mas só que isso eles fizeram, pra, pra, vamos dizer, implementar na sociedade, pra, des, sacralizar, sacralizar a sociedade, ou, porque aí estava o poder, circularizar a sociedade, porque eles mesmos, todos, inclusive, você não pode ser maçom se você for ateu, você tem que acreditar numa deidade, que eles chamam de o grande arquiteto do universo, né, então, por exemplo, né, antes da Royal Society, foi a primeira organização científica oficial, né, no mundo, né, lá na Inglaterra ser formada, existia, né, o que deu nascimento à Royal Society, era a sociedade lunar, chamava Lunar Society, daí que vem o termo lunático, quem, quem que eram, por exemplo, pessoas, membros, né, você tinha o pai do Darwin, chamava o pai, desculpa, o avô, o Erasmus Darwin, já era membro dessa sociedade secreta, o, o Benjamin Franklin, também, né, que é um dos, dos, que era diplomata americano, que foi um dos pais da, né, da, da Revolução Americana, todos eram da Lunar Society, que era, uma sociedade secreta, esotérica, né, muitos maçons, também, muitos Rosa Cruzes, também, né, então, é interessante você ver que, pro público, não, não acreditem em nada, mas a gente, a gente não, a gente tem, a gente preserva as nossas tradições, né, e, e depois, o próprio Darwin, durante, né, a época, aí, então, a gente propõe, a gente começa a propor o quê? Então, né, o homem, o homem não foi criado, né, o homem descende do macaco, a gente cria uma, uma teoria, que, que diz que, a vida também, é fruto do acaso, porque, segundo a, a teoria da evolução do Darwin, que, na verdade, o próprio Darwin, ali, né, quando ele escreveu lá, né, a origem das espécies, ele, ele reconhece que ele não conseguiria, é, dar conta, vamos dizer, ele simplesmente fala, do que, e mesmo assim, adaptibilidade dentro de, de, de filos, dentro de, de espécies, ele, não consegue falar de como uma espécie vira outra espécie, mas ele também falava, olha, ele não conseguia falar sobre, a origem da vida, como que do nada sai alguma coisa, né, como que do, do imaterial, do inorgânico, sai o orgânico, sai a vida, né, mas, já começou a avançar essa narrativa, a partir dele, do que, por exemplo, esses, essa galera que eles chamam dos novos, ateístas, o Richard Dawkins, o, 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 eu fui por causa dele, eu li os livros dele, fiquei maravilhado, mas, apesar dele, preferia acreditar que, né, que, é, uma, a sopa primordial, né, que um, sei lá, um, um bando de minério, se juntou, porque caiu um raio, e isso gerou, né, uma primeira, uma primeira, um ATP, uma primeira, é, um aminoácido ali, né, que, imagina, né, como que o olho humano, como que, né, a organização do nosso DNA, que são, são bilhões de, cara, é um, é um sistema operacional complicadíssimo, pra você determinar, né, o funcionamento do, tô dando um exemplo, é uma programação muito, muito fuma, né, isso veio, isso nasceu do acaso, isso veio do nada, e olha que interessante, né, é, ele, ele, acha, ele já declarou, que ele acha muito mais, plausível, né, o, o, o ser humano ter sido, é, semeado na terra, por alienígenas, então, seria a mesma coisa que ter um Deus, né, então, acreditar em Deus, a gente não acredita, agora, acreditar que o alienígena, semeou o homem, é responsável pelo homem, é, eu acredito, né, então, basicamente, eu não quero religião, por quê? Porque, junto com a religião, vem moral, na verdade, eu não quero que haja moral, porque eu não quero, eu não quero que haja lei, eu não quero que, eu quero estabelecer aquilo que é lei, né, isso, o Marquês de Sade, já dizia, também, no século XVIII, que também é um dos responsáveis pela Revolução Francesa, então, você vê que tem uma linha de pensamento histórica, que é basicamente essa, no fundo, do homem falar assim, não, não quero que haja certo ou errado, eu quero determinar aquilo que é certo ou errado, né, e que, é, casa um pouco também com os, vamos dizer assim, os, os preceitos do satanismo, né, você vai ver o Alistair Crowley, que foi um satanista famoso do século passado, né, que influenciou os Beatles, influenciou os Rolling Stones, influenciou Hal Seixas aqui no Brasil, Paulo Coelho aqui no Brasil, toda a cultura pop dos anos 60, ele influenciou, né, um cara, é, abertamente satanista, ele nunca escondeu, inclusive ele se auto-intitulava a besta, vamos dizer assim, a máxima do satanismo é essa, faz o que tu queres porque tudo é da lei, né, então não aceita, né, a lei, por exemplo, que sustenta a sociedade, que é a origem da nossa lei ocidental, é, os dez mandamentos, né, que a gente lê lá na Bíblia, né, e isso começou a instituir lei, né, então, não matar, não roubar, não, né, e a gente só consegue viver em sociedade porque existem essas leis, né, que de certa forma são até óbvias, seriam o que a filosofia chama de lei natural, né, e o satanismo subverte isso, fala, não, esquece isso, você determina, né, agora, quem sou eu, né, um ser humano, imagina todos os homens, todos os seres humanos no planeta, determinando aquilo que é certo e errado, da minha cabeça, é caos, né, acaba, esse objetivo de enfraquecer, enfraquecer a população em geral, ela também vem de um medo de ter uma concorrência, tipo, se nós, só nós sabemos da, desses, total, dessas leis, né, se o pessoal não souber, eles vão, tipo, eles vão viver mais fracos, mais burros, mais pra baixo, e a gente vai ter o poder, também esse objetivo. Sim, isso, novamente, isso é, cara, ao longo da história conhecido, né, por exemplo, né, se tá, Roma já falava do tal do pão e circo, né, a gente, a gente não quer, a gente quer, né, na época você tinha a classe de escravos, mas mesmo os cidadãos, a gente quer, deixa o pessoal ali, tendo, né, no coliseu, se divertindo, e dar pão, dar comida e diversão, e o resto, deixa que a gente organiza, a gente administra, nós somos a elite, né, e ao longo da história, isso tem se repetido, Maquiavel, na Idade Média, ele repete a mesma coisa, né, no livro Príncipe, né, ele fala, né, pra aquelas dinastias ali, né, os Médici, né, na Itália, na época, que também, novamente, não existia a Itália como um país, mas eram principados, né, ele falava, ele era o conselheiro político, ele é essa mesma tese política, que não é nova, os gregos já sabiam disso, e antes, é assim, a gente mantém, mantém a massa, que hoje, ah, massa de manobra, o gato, é o que, é tirar conhecimento, é deixar o povo ignorante, né, então, deixa no funk, no pancadão, né, e como é que isso se, ele se transfere para o mundo de hoje, nos poderes centrais que existem, por exemplo, a gente estava falando antes da ONU, daqueles órgãos centralizados, que a gente nem sabe quem manda, isso é uma consequência direta de tudo isso, que a gente está falando, e eles sempre são totalitários, por quê? Porque se você for pensar, eles têm medo da população, porque a população, né, eles, é uma elite, é uma, cara, eles são 0,01% da população, que manda em tudo, né, que mandam, que tem, né, são os donos dos, muitas vezes, dos órgãos de imprensa, dos jornais, são eles que patrocinam universidades, eles promovem a narrativa que eles querem, inclusive, né, científica, por exemplo, né, a narrativa que favorece a nosso discurso, a gente dá dinheiro, a gente promove, né, esses, esses cientistas, os outros que contradizem a gente, a gente suprime, né, a gente não publica, a gente, a pessoa some, né, não tem, a pessoa não tem verba pra pesquisa, e tô dando exemplos aqui, né, de como isso é, né, ou até aí, militarmente, né, a gente, contrata, né, infelizmente, a gente tem uma ideia, né, que a nossa democracia, o nosso voto tem, é, controle, né, cada vez tem menos, cada vez mais, esse termo a gente tem que entender, né, democracia, tecnocracia, que isso foi, surgiu nos anos 30, com esse termo, com esse nome, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, tá, no século passado, onde eles já pensavam, vamos dizer, eles já pensavam há mais tempo, mas eles, já publicamente, tinha publicação, tinha uma revista, né, publicada, Tecnocracy, onde eles já falavam assim, a gente vai controlar a sociedade através de recurso natural, de controlar o que a população pode consumir, na época, eles falavam do que, da caloria corpórea, quantos joules cada pessoa gasta por dia, então, cara, é psicopata, a gente, literalmente, e é isso, então, o que a gente tem visto ao longo aí do tempo, e claro, enfim, eu gosto desse assunto, né, por isso que eu pesquiso, e já li muito, desde, né, da Sociedade Fabiana, onde tinha pessoas como o Bertrand Russell, né, o Adolf Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, o Julian Huxley, irmão dele, que foi o primeiro diretor da Unesco, né, logo quando foi inaugurada as Nações Unidas, e todos, enfim, David Rockefeller, já falei dessas figuras, né, o Harry Kinseger, o Zbigniew Brzezinski, são essas pessoas que, cara, é importante a gente entender, conhecer quem são essas pessoas, ler, às vezes, os livros, o que que eles dizem, o que que tá na cabeça deles, né, por exemplo, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que fundou em 71 o Fórum Econômico Mundial, se você ler o livro dele, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, cara, ele, 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 ele promove publicamente no livro, a questão da tecnocracia, do transumanismo, sabe, de falar assim, olha, a gente vai, a gente vai, é, fazer uma simbiose entre o homem e a máquina, aquilo que a gente via em infecção científica, em Black Mirror, o cara tá falando publicamente, é o cara que controla uma, 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 uma organização que todo ano reúne a elite global em Davos, na Suíça, e que implementa aquilo que, né, se não é através de, 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 de país, né, porque muitos, muitos políticos que ficam, pessoal, presidente, ficam quatro anos no poder, se muito, tá, então, tem uma estrutura que, 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 que manda nessa galera, que paga as, as, as campanhas eleitorais, né, essa, realmente, essa galera que realmente manda no mundo e que não aparece, porque eles controlam a mídia, eles não querem que, que ninguém saiba, né, mas, eles tem que falar entre eles, então, eles publicam, tem publicações que eles se comunicam entre si, claro, né, se, né, você tem que cavucar, mas se você cavucar, você encontra, né, essas informações, mas então, a ideia deles é essa, é ter esse controle totalitário, inclusive dos nossos corpos, cara, tem, tem patente já, né, agora a gente tá vindo, o Elon Musk com, o chip, o DARPA, agora semana passada, né, ah, o chip para o Covid, entendeu? Eu não vi isso aí, o que que é isso aí? É, o DARPA é uma, é uma, é um, é um organismo, é um departamento de desenvolvimento lá do exército americano, das forças armadas, ligado com a inteligência, que eu falo também, cítulos nos quadrinhos, né, que, isso foi publicado agora, né, nos Estados Unidos saiu, eles criaram agora um, um microchip para, 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 então você não precisa, olha, 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 eu acho muito legal como eles vendem, eles vendem a comodidade para você, olha, você não precisa mais fazer o exame agora, é só você deixar a gente colocar um chipzinho na sua pele, que a gente vai poder escanear a qualquer momento, e você vai, a gente vai ver se você está com Covid ou não, aham, aham, só que, só que não é só isso, obviamente, né, óbvio, vocês vão botar um chip só para ver isso aí, né, não, então, o que que é, é a desculpa, é o argumento para ter acesso ao nosso corpo, porque ele já tem patente de leitura das nossas frequências cerebrais, né, tem várias, várias iniciativas, startups desenvolvendo isso simultaneamente, né, várias financiadas, por exemplo, pela fundação do Bill Melissa Gates Foundation, fundação do Bill Gates, tem uma patente da Microsoft, chamado 060606, que exatamente é isso, é sobre como fazer com que o nosso corpo gere moeda cripto, caralho, então, cara, você fala, parece aquele episódio do Black Mirror, que o cara fica na bicicleta gerando moedinha para ele, lembra? É isso, a patente já está registrada, e é isso que eles querem implementar, então, todo o discurso do aquecimento global, mudança climática, daqui, você vai ver, daqui a pouco, a CNN, semana passada, também já deu um editorial falando assim, ah, agora nós vemos como a questão do Covid está ligada com a questão do aquecimento global, não está nada ligado, eles vão ligar, por quê? Porque antes eles já estavam há décadas tentando incutir na população, ah, não, olha, vocês vão ter que aceitar, a nossa socialização global, aqui, a nossa taxa de carbono, o nosso imposto de carbono, de tudo aquilo que você come, de tudo aquilo que você veste, você só vai poder vestir o nosso, o limite que a gente vai dizer para você, tá? Isso, o Fórum Econômico Mundial publicou em 2016 um vídeo, falando de sete, oito pontos que eles levariam a sociedade até 2030, não é à toa que casa com a agenda 2030 da ONU, de desenvolvimento sustentável, dentro desses sete, oito pontos, o primeiro é assim, você não vai ter nada e você vai ser feliz, espera aí, eu não vou ter nada, então acabou a propriedade privada, não é que ninguém vai ter nada, você não vai ter nada, você, o povo, então nós vamos ter tudo, e a gente vai alugar para você tudo, então agora eles já estão implementando uma série de empresas, tem várias empresas já implementando um serviço de assinatura, por exemplo, Apollo, Ralph Lauren, aquela marca do cavalinho lá, nos Estados Unidos já tem isso, então você não compra mais, ainda você compra, mas no futuro você não vai mais comprar a camiseta, ou a calça, o que seja, você vai alugar da gente, mas daí é o que, então não é meu, eu não tenho, carro, por exemplo, carro, tudo automatizado, então daqui a pouco é isso, você vê que a Ford está fechando as fábricas, não é à toa, eles sabem do que vai acontecer, por quê? Porque você tira a autonomia das pessoas também, se eu dependo de um aplicativo, se eu dependo só, sei lá, de um serviço como um Uber, eu não tenho meu carro, a minha mobilidade está cerceada, entendeu? Eu não tenho, eu não posso pegar o meu carro e dirigir para onde eu quiser, e se o meu aplicativo estiver linkado a um sistema de crédito social, como hoje em dia já existe na China, se eu não obedecer o que o governo mandar, ele simplesmente bloqueia o meu aplicativo. E aí você não pode, é que nem tem um episódio aquele, que a menina, é do Instagram, é uma alusão ao Instagram, aquele episódio do Black Mirror, que ela não pode alugar uma casa, porque ninguém gosta dela. tudo isso, isso é chamado de programação preventiva, eles usam a mídia e a cultura há muito tempo, para trazer no inconsciente coletivo das pessoas, esses temas, para quando essa coisa aparecer de verdade, o choque não ser tão grande, eles vão meio que preparando, cozinhando a sociedade, para não ser um choque tão grande. Isso vem mascarado de conforto, você pode chamar um carro agora. Como o Alexia, por exemplo, cara, é um negócio que está te vigiando. Sim, o celular já faz isso. É um algoritmo, sim, mas o celular você ainda pode jogar fora, você pode tirar a bateria. Agora, as pessoas de bom grado, compram um negócio, que vai ficar te vigiando. Coloca uma escuta em casa. Exato, exato, é isso. E além de ser uma escuta, você está treinando esse algoritmo, esse algoritmo está sendo treinado por você, pelo teu padrão de fala, pelo teu padrão emocional, ele está vendo o teu comportamento. Isso não só o Alexia especificamente, mas toda a rede social. Por exemplo, quando vai chegando no sábado, a pessoa pede comida X. Quando chega no sábado, a pessoa, ou sei lá, segunda-feira, entendeu? Ele conhece todos os teus padrões comportamentais, a pessoa vê pornografia, tal dia, meia-noite, que tipo de coisa que ela gosta. Já botam uma propaganda de uma comida depois, porque ele vai ficar mal, e já vai pedir hambúrguer. Isso a princípio, a gente fala, cara, é usar os nossos dados para, vamos dizer, nos influenciar comercialmente. Se isso fosse só comercial, já é péssimo. Péssimo. A gente não ter privacidade nenhuma. Mas vai além, isso que é o problema. Entendeu? Eu sei que eu estou suando aqui como... Mas, pessoal, isso é real. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo disso, eu pego as matérias de veículos oficiais, e eu posto sempre os links. As pessoas podem ver os links. O que eu faço, eu ofereço essa visão. Eu consigo juntar esses assuntos de lugares diferentes, por exemplo, como tecnologia, cultura, geopolítica e tal, e apresentar numa lógica. Porque eles pensam a longo prazo, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, o que eles estão conduzindo, o que eles estão implementando, e estão mudando a nossa sociedade, cara. Olha só o que já mudou em um ano. Em um ano, como a nossa sociedade já mudou. Por causa da pandemia? Eles aproveitaram esse momento? Sim. Para fazer testes? Isso da boca do Klaus Schwab. O Klaus Schwab falou, não, esse é o momento de nós aproveitarmos. O Soros, ele deu uma entrevista para uma revista alemã, falou assim, não, esse é o momento da gente implementar. Tudo que eles já estavam... Cara, em outubro de 2019, em Nova York, simultaneamente, enquanto estava acontecendo em Wuhan, na China, os Jogos Militares Internacionais, presta atenção, em outubro de 2019, estava acontecendo em Nova York, chamado Evento 201, promovido pelo Bill & Melinda Gates Foundation, John Hopkins Institute, Foro Econômico Mundial, eles estavam fazendo um exercício de como seria, como que o mundo iria reagir a uma pandemia. Com simulação, inclusive, da mídia, de âncoras, de telejornais, como que eles iriam falar para a população, como que os governos iriam agir. Onde é que eu acho isso? Isso está na internet, cara. Como é que é o nome? Evento 201. Dá uma googlada para nós aí. Caralho, eles estavam fazendo uma simulação, mas tu acha que a... Inclusive, para você ter uma ideia, os participantes receberam uma mofadinha de... tipo um bichinho de pelúcia do formato do Corona, cara. É surreal, cara. É surreal. Tu acha que eles estão... A pandemia aconteceu naturalmente e eles aproveitaram ou eles induziram? Não. Eles induziram. Não. Quando também, essa semana, eu dei agora num site, o Futurism, que tem pesquisadores do MIT, do Harvard, já falando que... Já um monte de gente já falou que isso saiu do laboratório de Wuhan, na China. Tem um negócio que eu me pergunto, tipo assim, o George Soros deu uma entrevista lá admitindo que eles iam aproveitar esse momento. Por que que ele admitiria isso numa imprensa sabendo que a gente não pode saber disso? É uma questão honesta. A gente quem? Nós, a população. Eles sabem que foda-se a gente souber. Eles sabem disso. Infelizmente, cara. A maioria das pessoas está preocupada com o BBB, está preocupada com o Brasileirão, está preocupada com se a não sei quem apareceu com a bunda não sei aonde. Sim, sim. Entendeu? Catou aí? Deu uma travada? Evento 201, uma simulação que quase previu o surto de coronavírus. Quase previu. Primeiro de abril de 2020, isso aí. Quase não, previu. O evento foi em outubro de 2019. Eles já estavam... E eu não sei que fonte é essa, mas eu gosto de pegar a fonte lá de fora. Esse é de Portugal. Mas é isso, cara. E vamos pegar então um mais antigo. Em 2010, a Fundação Rockefeller soltou um white paper, um documento da Fundação Rockefeller falando sobre... Como que é? É como se fosse painéis estratégicos, era assim, previsões estratégicas. Então, durante esse documento, eles têm vários tópicos e tem um tópico que é chamado lockdown, lockstep, desculpa, lockstep, onde eles preveem já a pandemia e como seria implementado e o papel que a China iria exercer. Qual é o nome desse? Isso é a internet também. Vamos pegar aí também? É o da Fundação Rockefeller V-Stratégic... Vai estar em inglês, né? É um PDF. Bota aí Fundação... Rockefeller Foundation, bota... Bota COVID-19 e... E bota aí Strategic... Lockstep? Melhor, bota isso, Fundação Rockefeller, bota lockstep. Vamos ver o que aparece aí. Fundação Rockefeller. Tu acha que tem como a gente... Vale a pena se estressar com isso? Cara, olha, eu acho que assim, tudo isso sem uma visão escatológica da história. Não sei se conseguiu achar aí. Ah, já tem os fact-check ali das grandes mídias, mas aí a gente... Não, mas tem o documento deles, é oficial, entendeu? Se você... Eu posso depois mandar para vocês o PDF. Se você... Tem ali, 2000... Eu acho que esse é o anual report de 2010, né? Eu acho que a página 18, se eu não me engano, tem essa... É o lockstep, onde eles dizem... Cara, parece um roteiro, eles descrevem direitinho como o... E enaltecem que a China, na verdade, seria o país que melhor lidou com a situação, porque é o país mais autoritário. Nesse modelo, eles... É como se fosse em 2012 e se tivesse... E se originasse do Brasil, né? Mas aí, eles falam que o país que melhor exatamente conseguiu conter foi a China, porque foi o país mais autoritário, que controlou mais a população. E, de fato, eles saíram bem, né? Depois que acabou tudo, eles foram o primeiro país que conseguiu... Eles tiveram superávit, cara. É? Eles tiveram lucro. O mundo inteiro quebrou e a China teve superávit. Se eu não me engano, 18%, cara. Bateram recorde de... E outra coisa, o que é importante isso que as pessoas entenderem? Eles precisam... Sempre é controle. Sempre é exercer controle. E exercer controle através da tecnologia. Isso é chamado cibernética. Cibernética é o controle através de tecnologia. Por que você quebra a economia? Porque se eu sou um empreendedor, eu não dependo do governo. Eu gero minha própria renda. Se eu tenho uma padaria, eu tenho uma banca, eu tenho uma lojinha. Por que... Quem que foram... Ano passado, os bilionários americanos ganharam... Acumularam mais de um trilhão de dólares. Jeff Bezos, os grandes conglomerados como o Walmart. Sim. Mas aí quem soube investir nessa época conseguiu ganhar grana. Cara... Eu investi bem. Não, você pode ter investido em... O que? Em cripto? Não, não. Na bolsa. Quando ela caiu, era só investir que quando ela subiu... Mas interessa, cara. O que eles vão fazer? É o tal do grande reset. Você já ouviu falar do grande reset? Não. O Fórum Econômico Mundial decretou junto com a pandemia que é isso. Nós vamos recetar a economia mundial. Então, basicamente, é recetar o modelo de como tudo funciona na sociedade. Novamente, cara. Eles vão implementar essa coisa independente de quem seja. Ninguém vai ter nada a mais. Não vai ter mais propriedade privada. Todo mundo vai depender deles. Eles estão implementando a renda básica universal. Então, a gente quebra a economia. A gente quebra, por exemplo, o dono de restaurante quebrou. Agora, eu dependo do governo. Eu era um... Entendi. Tudo bem. Você depende do governo. O que eles estão implementando? Carteira digital. Você vai receber um aplicativo, uma carteira digital. Só que essa carteira digital vai estar ligada com o passaporte de vacinação. Você já tem iniciativas, por exemplo, da Mastercard. Daí você fala o que tem a ver o dinheiro, o meu dinheiro que eu vou receber do governo com a carteira de vacinação. Porque se você não receber a carteira de vacinação, você não recebe dinheiro. Você não recebe... Entendeu? Cara, como é que funciona na China há anos já... Eles chamam de Sesame Credit. o crédito social chinês. É basicamente assim. Você é monitorado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, de todas as formas, pelo governo. E qualquer forma de decidência do governo, e aí a gente chega, inclusive religiosa, se não você é mandado para campo de reeducação. Você não tem acesso a transporte público. Teu filho não consegue estudar. Você não entra para trabalhar no escritório. As pessoas têm que ser escaneadas para entrar no trabalho. Isso está acontecendo lá já. Isso já acontece. Então o que é isso que a gente está vivendo aqui? É uma forma de como eles iriam implementar esse modelo no Ocidente. e goela abaixo. Porque aqui, na civilização ocidental, nós temos direitos, direitos humanos. Na China não tem, porque a Partido Comunista Chinês todo mundo é goela abaixo. Como que a gente vai convencer as pessoas nos países europeus, nos Estados Unidos, nos países ocidentais, abrir mão de suas liberdades, países democráticos e tal? Você traumatiza as pessoas com medo da morte. tem uma doença que tem 99,6% de recuperação, de sobrevida. Tem muito mais coisas. Tem estatística na internet que aborto mata muito mais, malária mata muito mais, tabagismo mata muito mais, alcoolismo mata muito mais, mas não. Então agora é isso. A gente cria esse estado de terror para criar um novo normal onde as pessoas, por medo, vão abrir mão dos seus direitos. e a gente vai controlar cada vez mais a sociedade. Isso, cara, é controle totalitário. No final, bom, tem toda uma coisa também de depopulação, isso... Enfim, cara, é um bando de psicopata. No final das contas, no mínimo, eu estou falando psicopata, porque no final os caras são luciféricos mesmo. É a galera do mal, cara. É a galera do mal. Quantos por cento você dá de chances para essa tese não estar certa? Entendeu a minha questão? Cara, não é minha tese. Isso daí é história. É só você... Tudo que eu estou falando não é da minha cabeça, entendeu? Estou falando matéria. É só você pesquisar tudo isso. Tudo isso está aí. A minha ótica é que, como eu falei, eu tenho uma visão escatológica da história no sentido de que... da mesma forma que o marxismo oferece uma utopia, uma teleologia histórica do final dos tempos, como se a utopia, o paraíso na Terra, que na verdade ele tirou isso de uma... Ele era judeu, um judeu cripto também. Ele tirou essa questão do conceito judaico-cristão do milênio, que é o reino dos céus na Terra, com Cristo reinando. Ele tirou essa ideia e falou, não, então não é Deus, é o Estado. É o Estado que reina, é o Estado que controla. E eles acreditam nisso, cara. Então, por isso que eu falo, você leia o livro A Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab e você vai ver o que o cara propõe. A questão de depopulação, ah, não, isso é a teoria da conspiração. Então, vai ler o livro, os livros, por exemplo, do Clube de Roma. Vai estudar o que é o Clube de Roma. O movimento eugênico teve no Brasil. No começo do século passado tinha aqui no Brasil o movimento eugênico. O movimento eugênico tinha nos Estados Unidos. Ele só mudou o nome porque ganhou uma conotação negativa depois do nazismo. Para não ser associado com o nazismo. Daí eles mudaram para... Como que é? Biologia Molecular. Entendi. Eu fico dividido. Eu já li algumas coisas sobre isso, mas não tanto quanto tu já estudou. Eu lembro que uma hora eu pensei, se isso aqui for verdade, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa, eu não vou me estressar. Mas também eu pensei para o outro lado de quantos por cento eu dou disso aqui não ser verdade e eu estar vendo um negócio com um certo viés, sei lá, não faço ideia. E aí eu meio que fiquei numa corda bamba e eu não sei decidir na minha mente o que é o certo e o que é errado. Então eu fico meio à mercê, entendeu, disso tudo. Não, você e muitas pessoas, cara, eu sei que o que eu tento fazer exatamente é dividir isso. Porque isso é fato. Tudo que eu estou falando aqui eu não estou inventando. as pessoas, inclusive eu recomendo para que as pessoas pesquisem. A minha intenção é literalmente divulgar isso. E muitas vezes o que eu faço no meu canal lá no YouTube é pegar as matérias e falar, pessoal, olha que isso aqui é matéria desde a CNN até a matéria do MIT, documento de universidade, matérias das próprias instituições como o Fórum Econômico Mundial, como o Banco Mundial. Você vê eles falando, entendeu? E claro, se você precisar às vezes conhecer um pouquinho dessa literatura para ver que isso não é de agora, isso não nasceu do nada. Isso é uma coisa que tem sido implementada ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma dica que eu dou leiam o mais conhecido é o 1984 do George Orwell. Outro livro que foi escrito em 48, por isso que é 84, ele inverteu 48 por 84. Outro livro que eu acho seminal para entender o que a gente está vivendo agora é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que foi escrito em 1932. e aonde ele oferece uma outra realidade, porque no George Orwell é esse controle totalitário através da força. No 1984 é esse controle totalitário através da tecnologia, do hedonismo, dessa sociedade, vamos dizer, mais próxima que a gente está vivendo. Então, como que ele sabia? Você fala, como que o cara sabia disso? Porque ele fazia parte da sociedade fabiana, inglesa, o socialismo fabiano-inglês. Que ele, a família, por isso que eu falo, é importante a gente estudar a biografia dessas pessoas. O avô dele era chamado Thomas Huxley, que era amigo do Darwin. O apelido do cara era o bulldog do Darwin. Na verdade, ele era o defensor do Darwin. E os dois faziam parte da sociedade X, Ex Society, que era uma sociedade secreta. Então, parece coisa de filme, de ficção, mas não é, cara. Mas ele escreveu esse livro para botar em prática o que ele imaginava que ia acontecer. O que ele sabia que, na verdade, iria acontecer. Ele queria avisar as pessoas? Ele se arrependeu? Qual é o lance? Então, cara, ele é uma figura muito engraçada, porque ele tem vários livros, tem um livro dele chamado As Portas da Percepção, onde ele advoga claramente o uso de droga na sociedade, de psicotrópico. E eu falei agora, recentemente, eles já estão aprovando cada vez mais, por exemplo, nos Estados Unidos, o uso de drogas não recreativas, só como, por exemplo, maconha, mas heroína, publicamente, abertamente. E não só isso, usar psicodélica, droga de congumelo, o princípio ativo do congumelo, para tratar depressão. Entendeu? Então, cada vez mais a gente está vendo o que ele falava, como a gente falou, forma de amortizar a consciência da sociedade, das pessoas. Entendeu? Para eles continuarem... Droga sempre foi também uma forma de controle social. Por exemplo, teve no século XVIII a Guerra do Ópio. Desculpa, século XIX. A Inglaterra dominou a China durante muito tempo e basicamente porque viciaram a população chinesa. Então, é muito fácil. Você vicia alguém, a pessoa que está viciada, ela está dependente, ela faz qualquer coisa. Então, imagina você viciar uma população. É uma forma de engenharia social. Sim, que tu não acha que bem usada algum alucinógeno pode ser bom ou de jeito nenhum? Cara, eu tenho... Aí a gente entra em uma outra questão. Por que que tradicionalmente ao longo da história também xamãs ou pajés sempre usam alterador de consciência alucinógeno? Por que que sociedades secretas usam para entrar em contato com a outra realidade? O que, por exemplo, a Madame Blavats que chamava o véu dimensional. A Bíblia fala que o termo feitiçaria quando você vê no grego no original é farmacopéia que é o mesmo termo para droga. Por que? É isso. É basicamente como se você tivesse acesso a um mundo que a gente não vê é um mundo sobrenatural. Então, eles também sabem que esse bem usado é bom e eles incentivam a população a usar de forma descontrolada? Não que seria bom, seria negativo porque aí que está. você, vamos dizer, está se abrindo para ser influenciado por entidades que não são benéficas, que te controlariam. Tem muita gente que fala que tomou ou DMT e teve os como que é? os elfos mecânicos ou gente que tomou ayahuasca e viu o mundo espiritual. Aí que está. Aí depende se você acredita se você acredita que o mundo é simplesmente esse pensamento reducionista que é só matéria e que o que nós somos na verdade a nossa essência não é essa matéria que é efêmera, que é transitória, que passa. que a nossa real identidade é espiritual, que você é um ser espiritual que está agora aqui experienciando nas quatro dimensões enquanto a gente está encarnado aqui que são as três mais a quarta que é o tempo. A gente está experienciando aqui mas na verdade você transcende esse teu corpo material. E quando a gente usa droga nesse mundo material a gente meio que acessa um lugar que não era para acessar agora ainda. É esse o ponto. porque na verdade você pode acessar Deus mas você não precisa disso. Entendeu? É exatamente isso. Você pode você pode acessar vamos dizer assim é como se fosse um cheat code se estivesse roubando para acessar essa realidade mas só que quando você acessa assim você não vai estar acessando vamos dizer você vai estar acessando as entidades negativas que também roubam entendeu? Você não vai estar acessando Deus você não precisa de droga para acessar Deus basicamente é isso. Nesse mundo sem droga como é que a gente acessa Deus? Você acessa pelo pela palavra pelo logos tá? Esse termo logos em grego quer dizer tem vários vários sentidos um deles é verbo mas também é ordem a ordem na verdade da construção da própria realidade né do que mantém por exemplo um elétron girando em torno de um 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 essa força tá? Essa lei que é a lei que mantém os planetas em órbita na sua né então desde o macro até o micro você tem você tem ordem no universo você encontra ordem tá? O universo não é não é não é ao acaso não é random entendeu? Não é um fruto do acaso né então através da palavra né e eu novamente a bíblia diz que Deus é esse princípio né criador que criou todas as coisas pelo verbo né pela manifestação do verbo é interessante que a física quântica né no final das contas quando ela vê que é das subpartículas que no final a última subpartícula na verdade ela não teria nem massa nem localidade ela seria algum próximo a vibração o que que é som? é vibração tudo que a gente fala a gente pensa tudo que a gente pensa vem de uma mente vem de um logos então esse princípio do logos é o princípio que quando a gente lê na bíblia que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus é nesse sentido não que Deus tenha dois olhos duas orelhas duas mãos mas que Deus é um ser que pensa que é uma entidade que se manifesta que tem vontade que tem livre-arbítrio e que nós somos seres que pensamos e reconhecemos e analisamos e e que nós mesmos manifestamos na vida esse logos o que eu estou fazendo aqui eu estou manifestando logos no que eu estou falando eu estou manifestando uma lógica interna que a partir do momento que quando eu falo isso se propaga pelo ar né chega nos teus ouvidos chega através aqui de um equipamento que foi construído em base de logos de um microfone que foi criado em cima de logos de uma estrutura de elétrica uma estrutura de internet para chegar no aparelho que vai estar reproduzindo isso e vai estar transformando de novo em ar em vibração no ar para chegar no ouvido das pessoas na casa das pessoas onde as pessoas estiverem ouvindo tudo isso é logos tudo isso é Deus o simples fato de a gente conseguir se comunicar e se entender já é Deus esse é o ponto entendi e a bíblia diz o que? que houve um momento em que o homem quis se separar desse princípio ele quis se descolar desse princípio que é basicamente a vida que basicamente é Deus e isso essa desconexão na verdade que causa a morte a morte primeira se a gente entender que tudo que é material na verdade o início sempre é espiritual ou é metafísico metafísico e espiritual a mesma coisa então imagina que além desse mundo físico aqui existe um outro mundo que é mais real do que esse mundo que é temporário porque esse mundo aqui está dentro do fluxo do tempo tudo que está aqui tem a segunda lei da termodinâmica tudo tende a decair a perecer então existe esse mundo que não sofre essa ação porque não está no tempo Deus ele é eterno ele não sofre a ação do tempo então mas o homem em determinado momento ele decidiu estabelecer a sua própria lei e quando isso aconteceu houve essa disrupção o homem basicamente se desligou da origem da vida é como se você puxasse um liquidificador da tomada se desconectou da fonte da vida que é Deus quando que isso aconteceu na história é o que a bíblia ela conta isso lá em Gênesis na tal da história da queda do homem que a filosofia trata isso como a condição humana por que que o homem passou a tender ao mal por que que uma criancinha tende ao egoísmo por que que a gente tende a errar e daí qual que é o qual que é a forma de reconectar o homem já que o homem estava nesse estado de desconexão ele mesmo não conseguiria por moto próprio se reconectar Deus ele fez essa ponte ele fez esse novo caminho pra reconectar o homem e é o que a gente a gente acabou de comemorar a páscoa é isso que a gente comemora nessa pessoa que o que um ser que mudou a história da humanidade que a bíblia chama que é o verbo feito se transformou em carne e habitou entre nós então é basicamente Deus falando assim não eu vou me dividir quer dizer não vou falar dividir porque é um conceito teológico errado mas eu no meu princípio ativo que é o verbo eu vou passar um tempo na terra materializado como homem pra restabelecer a minha conexão com o homem na figura de uma pessoa chamada Jesus Cristo que mudou a história então a partir do momento que porque tem toda essa coisa quando a gente entende o cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque antigamente os judeus uma vez por ano eles faziam um sacrifício porque na verdade essa desconexão de Deus gerava necessariamente gerava a morte então eles tinham um animal que era um cordeiro que era um animal que não era um predador que era um animal dócil que a princípio era um animal inocente simbolizando uma vida que seria o substituto do povo então em vez de eu morrer na verdade eu deveria morrer pela minha desconexão de Deus então eu tenho um substituto alguém que toma o meu lugar e paga o meu preço é basicamente assim eu fui condenado por um crime e alguém fala não eu tomo o lugar dessa pessoa por amor eu vou receber a punição a punição por essa pessoa então eles faziam isso nesse animalzinho uma vez por ano o sumo sacerdote tinha toda uma ritualística ele ele basicamente transferia né todo o pecado a decadência moral da sociedade naquele animal né e e esse animal era sacrificado porque e o sangue do animal simbolizava a vida isso esotericamente fisicamente o sangue a vida fisicamente está no sangue né e também espiritualmente enfim o sangue simboliza a vida então esse sangue era aspergido era né sobre esse altar esse animal tinha toda uma ritualística então por isso que Jesus é comparado com esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque é aí que é um homem que diferente de mim que erro toda hora né que eu tenho essa consciência que eu erro que eu preciso dele restabelecer esse meu contato novamente com Deus Jesus nunca ele é um homem perfeito ele nunca ele nunca pecou mesmo assim ele morreu da pior morte que havia naquela época no império romano como se hoje hoje nem hoje tem uma morte nem cadeira elétrica não tem nada que se compara ao que era aquilo era uma era a pior morte né exatamente pra todo todo vamos dizer a conta que eu tinha a partir do momento que eu me identifico com ele que eu acredito né e que pela fé eu recebo esse sacrifício esse ato dele em amor pela minha vida espiritualmente eu me reconecto com Deus porque outra coisa Deus é o amor supremo vamos dizer é a essência do amor é o amor propriamente dito mas ele é a justiça propriamente dita é interessante que na nossa sociedade as pessoas toda hora estão falando justiça social né justiça justiça mas será que elas querem justiça de verdade se elas quisessem justiça de verdade sobre elas quem que é justo quem que não mente quem que não pensa não pensa quem que não pensa merda quem ninguém então se eu realmente fosse falar de justiça todo mundo estava condenado e Deus é justo também então como que você reconcilia um Deus que é a justiça perfeita com o amor perfeito só ele mesmo se sacrificando pelo homem porque o homem nunca conseguiria fazer agora você tem uma outra narrativa que é essa dessa outra escola que é exatamente assim não eu me justifico eu sou Deus como o próprio Sartre falava desculpa o Marquês de Sade fala assim eu não quero que tenha Deus porque se não tiver Deus eu sou Deus e eu determino aquilo que é certo e errado eu determino o que é moral então por isso que eu posso ser pedófilo ele era ele advogava pedofilia advogava canibalismo eu posso fazer qualquer coisa nada me limita eu não tenho limite mas a gente cai naquela naquela ideia de que se não tiver um Deus eu seria mal e eu só só faço bem porque existe Deus já acaba caindo nessa lógica você na verdade cara imagina é mais ou menos como um peixe falar assim eu não quero estar na água falar nisso eu só vou basicamente é como se Deus é a água Deus é a realidade então se eu se eu tiver numa posição de não querer tem essa ideia de falar ah não Deus é o Deus castrador o gnosticismo fala isso a escola gnóstica que atravessa séculos desde o neoplatonismo até todos esses cabalistas da idade média e recentemente agora através dessa galera que eu te falei das sociedades secretas científicas são todas são todas gnósticas no sentido de que o que Deus criou é ruim Deus é ruim Deus aprisiona o homem Deus escraviza o homem na verdade quem liberta o homem é Lúcifer que isso está ligado ao mito grego do Prometeu que roubou o fogo dos deuses que deu tecnologia para o homem para o homem se emancipar como se o homem fosse conseguir alcançar a salvação e o status de divindade de Deus que é a tal da apoteose através da tecnologia e é isso que eles tem tentado fazer através do transumanismo fala assim não a gente não vai morrer nem fisicamente a gente vai ser imortal a gente vai ganhar status de divindade através da tecnologia né atributos de Deus por exemplo como onisciência onipotência onipresença através da tecnologia se a gente tiver uma inteligência artificial que estiver em todo lugar o tempo inteiro sabendo de tudo que todo mundo pensa o tempo inteiro a gente vai criar um Deus tem um documentário na Netflix muito interessante sobre biohacking que tem os cientistas underground que eles querem a liberação para poder testar aquele negócio e tem a recomendação que está acontecendo mas basicamente eles descobriram o código da vida e descobriram que eles conseguem mexer ali e fazer o que eles querem fazer isso é bancar a Deus? sim isso cara é uma coisa que os gregos já conheciam como eles chamavam de ubres tem um mito que é o da caixa de Pandora tem um mito lá na mitologia grega que é exatamente isso então basicamente é o que a gente e na bíblia também fala em Gênesis 3 a serpente que é o adversário de Deus em hebraico ha satan quer dizer adversário então satanás na verdade não é um nome próprio é como se fosse mais um um termo que descreve essa figura como o adversário então ele ele seduz o homem na verdade a mulher e o homem falando assim olha aquilo que Deus falou para você fazer é mentira então a gente tem que destrinchar um pouquinho o que a gente lê em Gênesis que é uma alegoria como que o que que então Deus criou o homem para estar em comunhão com Deus quando a gente lê lá Deus basicamente andava junto com o homem nesse lugar nesse jardim e ele falou olha de tudo de todas essas árvores você pode comer só tem uma árvore que você não pode comer que é a árvore do conhecimento do bem e do mal na verdade conhecimento do mal porque ele conhecia o bem ele não conhecia o mal inclusive a árvore da vida estava liberada o homem podia comer da árvore da vida quer dizer na verdade o homem podia ser imortal ele podia comer quanto ele quisesse da árvore da vida a única coisa que ele não poderia é conhecer o mal então Deus fala olha eu criei essa realidade você está inserido nessa realidade a gente tem relação a gente tem comunhão mas existe uma opção de você se desconectar de mim se você conheceu o mal então Deus fala olha não conheço o mal tá e ele fala o seguinte depois disso ele fala se você comer desse fruto você vai morrer então é a primeira morte espiritual e a consequência da morte espiritual é a morte física muito bem o inimigo o adversário de Deus também é adversário do homem porque ele não consegue fazer nada contra Deus ele é um ser criado ele consegue só e quando a gente lê depois em Isaías por exemplo qual que foi o erro dele é exatamente esse erro do orgulho da Ubris ele queria ser da arrogância ele queria ser como Deus você lê no texto lá quando ele descreve Lúcifer como ele caiu ele foi criado como um querubim um ser uma entidade sobrenatural super poderosa e tal mas no coração dele ele queria ser como Deus que é muito o que a gente vê no homem nossos pequenininhos aqui muitos também a gente quer ser Deus a gente quer determinar a nossa vida a gente quer não, eu faço eu mando eu aconteço não existe nada maior do que eu então o que ele fala para o homem ele fala para a Eva no caso ele fala assim olha por que que Deus falou para você não comer e a Eva fala se eu comer eu vou morrer ele fala não Deus não quer que você se torne igual a ele pode comer se você comer seus olhos vão ser abertos e você vai ser imortal então todo esse conceito do transumanismo todo esse conceito da questão de usar a ciência exatamente para subverter a realidade e basicamente suplantar Deus e criar uma realidade onde nós somos deuses por exemplo um ex-engenheiro do Google ele criou uma nova religião uma religião da inteligência artificial toda essa galera do Vale do Silício todos estão ligados com esse pensamento que você fala mas totalmente influenciado a princípio você falaria não é ciência pura é tecnologia pura não todos eles tem esse pensamento metafísico transcendente disso de chegar a imortalidade todos fazem pesquisa de startup para a imortalidade é isso na verdade então eu não quero ter a consequência de me desconectar de Deus que é o que é a morte eu quero viver eternamente e segundo a minha a minha vontade eu não vou não é o que Deus criou não é que Deus criou é o que natureza é então por isso que a gente vê essa substituição essa tentativa de substituir a natureza que é gnóstico porque para a gnose o que Deus criou é ruim a natureza é ruim tá Deus eles chamam o Deus da Bíblia por exemplo de Odemiurgo que na verdade não é nem o Deus criador de todas as coisas é um como se fosse um sub-Deus só responsável pelo planeta Terra que escraviza o homem e que Lúcifer esse princípio da iluminação por isso que eles são luciféricos essa questão do iluminismo e do iluminati não é à toa que o apóstolo Paulo na Bíblia ele fala olha cuidado porque o satanás ele se manifesta como o anjo de luz cuidado para você não ser enganado porque ele pode se apresentar para você como esse ser maravilhoso mas na verdade ele quer a tua destruição ele não ele não vê o bem da humanidade mas como é que tu lida por exemplo nesse documentário do Biohacking eles conseguem curar uma criança que tinha problema no olho tinha uma outra que tinha problema não sei o que que eles conseguem reescrever o código e cura a pessoa de uma doença sempre eles vão usar esse argumento toda qualquer qualquer por exemplo o próprio Elon Musk que essa coisa do NeuroLink está falando não eles sempre trazem um argumento primeiro a gente vai vai curar deficiência auditiva ou deficiência visual ou paraplégico e daí os primeiros são esses casos mais severos depois vai diminuindo para no final você simplesmente eu vou mexer o meu código genético porque eu quero ter olho claro porque eu quero ter altura ou fazer um bebê engenheiro entendeu então para a população aceitar o argumento que eles vendem sempre é esse benefício da cura mas o problema é que nunca para aí e o buraco na verdade no final das contas é bem mais embaixo mas se ele parasse aí tu estaria de acordo? cara eu acho que novamente a medicina e a própria ciência é manifestações dessa capacidade que Deus nos deu de criar mas a gente tem que ter humildade como vários cientistas por exemplo Blaise Pascal um dos maiores matemáticos ele cria em Deus grandes tem grupos em Oxford grandes a gente acha que não você tem que desassociar a fé de razão ou porque eu tenho um pensamento lógico eu tenho que eu tenho que abrir mão quer dizer para ter fé eu tenho que abrir mão da minha razão não ao contrário o Paulo fala nossa fé é uma fé racional então alcança a razão a partir da fé mas só que tem um lugar que a fé para da mesma forma que tem um lugar que a matéria para tem um lugar que na verdade as grandes verdades mais profundas elas ultrapassam a razão ultrapassam a lógica essa lógica reducionista vamos dizer assim e mesmo assim se a gente falar não tudo só o que o meu a minha razão vai conseguir conceber peraí você sabe da teoria das cordas você consegue ver se a gente quiser medir a realidade pelo aquilo que eu consigo pelos meus cinco sentidos e pela minha razão eu não sei nada eu não sei 0,1% da realidade porque aqui estão passando milhares de ondas ondas curtas ondas longas eu não estou vendo então não quer dizer que elas não existam porque eu não estou vendo o nosso olho só consegue captar uma frequência muito pequena da frequência de luz o nosso ouvido também imagina o que eu sei da realidade das galáxias dos subpartículas e a própria ciência fala olha a gente na verdade você tem mais de 90% do universo tem o que eles chamam dark matter que a gente não é eles não sabem o que é entendeu então ah não só aquilo que eu consegui botar debaixo do meu microscópio ou botar o meu passar pelo meu crivo científico é realidade isso é muito é muita arrogância o homem achar que ele que ele consegue estipular nós na verdade nossa capacidade de percepção na verdade que é muito limitada agora se eu mudo a chave e eu passo de falar não eu não preciso querer comprovar se a coisa até mesmo porque depois da o princípio de Heisenberg fala que isso aqui não existe que isso aqui é um holograma a matéria não existe no final das contas a física quântica diz isso e que principalmente o teu olhar influencia a matéria o princípio tem certeza que a partícula é influenciada pelo observador então você fala peraí é mente ou matéria o que existe primeiro é a matéria que influencia a minha mente ou a minha mente que a física quântica já diz que que é a tua mente que influencia a matéria então se a mente Deus é a mente suprema Deus criou toda a matéria e aí fala ah não Deus não existe você só precisa mudar a chave se você tiver com um olhar para ver você vai ver que a manifestação de Deus está presente em tudo em você mesmo você é uma manifestação de Deus agora eu posso estar em negação eu posso estar vamos dizer eu estou rebelde falo não eu não aceito tudo bem só que você vai estar vamos dizer vivendo numa faixa muito limitada de realidade e não e não experienciando isso que é uma grande coisa não tendo como você falou como que eu tenho contato com Deus é através de droga não exatamente a partir do momento que você se abre e droga é mais uma tentativa de fazer de subverter de falar não eu vou acessar Deus da forma que eu quero através de droga como se eu estivesse acessando Deus não toda vez que o homem tentar a gente cara é muita arrogância toda vez que a gente se você tentar se aproximar a Deus dessa forma arrogante impondo não a minha vontade imagina o criador de tudo de todas as galáxias ah não agora eu tenho que me submeter ao 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 Felipe não a gente cara tem que chegar com no mínimo no mínimo com humildade no mínimo com humildade Caio temos perguntas aí como é que estamos temos questões aqui no Telegram bastante é eu queria incentivar o pessoal a mandar as questões aqui que dá tempo se quiserem mandar coisas a gente tem aqui a gente já tá recebendo perguntas de áudio perguntas de texto e é isso aí você quer fazer uma pausinha é tu quer ir no banheiro Felipe não 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 vamos eu tenho mais meia hora aí tá então vamos fazer as perguntas aí então eu vou no banheiro ali e o Caio vai tocar as perguntas aí eu já volto aí toca a ficha beleza vamos aqui pra questão em áudio do nosso amigo Gustavo Bess ele mandou aqui no grupo do Telegram vamos lá fala Felipe tudo bom aqui é o Gustavo curto muito teu trabalho eu também sou ilustrador e eu sou quadrinista também como experiência a minha maior dificuldade ao escrever um roteiro é criar arcos específicos para os personagens eu queria saber de ti qual é a tua maior dificuldade em criação de roteiro em desenvolvimento de história e arcos de personagens um abraço um abraço Petri e abraço Caio obrigado Gustavo né isso pode ir direto aqui pode ir direto fala Gustavo tudo bem cara pô que legal fico feliz em saber aproveito aí pra te convidar a conhecer a campanha do Ômega olha cara muito legal a tua pergunta porque eu acho que talvez essa seja uma das dificuldades que o pessoal fala mais algumas o pessoal geralmente muitas vezes menciona além de criar o arco que pra quem não sabe é como se fosse vamos dizer a estrutura da história muitas pessoas tem dificuldade em criar personagens e muitas pessoas tem dificuldade em diálogo né as vezes diálogo também é dificuldade agora eu acho que o arco talvez seja a dificuldade maior porque é exatamente onde que os personagens habitam né muitas vezes o arco está estritamente relacionado com é basicamente a história que você quer contar né esse universo então como que eu como que eu dou vamos dizer carne a esse universo como que eu concretizo esse universo então algumas dicas é se você de repente tem dificuldade de criar o arco começa por outro lado começa talvez pelo personagem de repente se você por exemplo tem facilidade no personagem começa a desenvolver o personagem e talvez o personagem ele a história do personagem né então o personagem vai criar o backstory do personagem aí o personagem vai ter as pessoas com que o personagem se relaciona os vilões os amigos o romance do personagem né e aí o personagem muitas vezes vai te sugerir qual será essa esse conflito que o personagem tem que resolver muitas vezes né uma história é basicamente o conflito que o herói que o protagonista tem que resolver ou a protagonista né o que que eles tem que superar quem que eles tem que enfrentar Aristóteles falavam que tinham tinham basicamente três fórmulas de roteiro né então era o homem contra a natureza o homem contra o homem ou o homem contra si mesmo então o homem contra a natureza a gente pode incluir também o homem contra o destino ou o homem contra Deus tá então muitas vezes você pode incluir né dentro dessas 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 categorias que eu acabei de falar por exemplo qual que qual que e muitas vezes numa boa história eu acho que ela todas essas estão presentes né muitas vezes a boa história o homem ele tem um conflito interno né consigo mesmo ele tem um conflito externo vamos dizer assim né mais imediato com sei lá governo com a sociedade né e você tem esse conflito maior que é um conflito existencial metafísico então uma história eu como leitor eu gosto ou espectador de eu acho que são personagens mais 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 interessantes né mais criativos né são histórias mais criativas onde elas trabalham nesses três níveis beleza espero que tenha te ajudado inclusive olha se você quisesse aprofundar em roteiro eu tenho um curso de roteiro que eu criei numa plataforma de ensino à distância online né chamada Savoá chama narrativa ou contador de história tá com exercícios tem certificado é bem bacana onde eu abordo também psicologia história um monte de coisa se te interessar eu acho que é uma ferramenta que pode te ajudar tá bom um abraço boa toca ficha aí beleza tem mais uma mensagem aqui do Matheus Almeida olá Fogosi se possível manda um salve pra mim sou teu fã como como com duas perguntas você acredita que o governo do anticristo será mundial no sentido literal ou no sentido de que apesar do governo todo mundo apesar de governar todo mundo influenciará de forma indireta todo mundo por sanções etc qual que é o nome dele? é o Matheus Almeida tá fala Matheus tudo bem cara obrigado também é legal aí pra você acompanhar o meu trabalho fico feliz e cara é o seguinte essa tua pergunta também é muito bacana porque eu acredito no que a Bíblia relata né então há dois mil anos atrás um cara chamado João numa ilha lá na Grécia em Patmos teve uma revelação recebeu um download né desse livro que a gente chama de Apocalipse que em grego quer dizer revelação então ele viu o futuro o que queria acontecer e ele descreve impressionante a gente viver hoje em dia né o que ele já previa desse sistema num sistema de governo onde ninguém iria poder comprar ou vender ou funcionar na sociedade se não recebesse essa marca né que a Bíblia fala da tal da marca da besta né e o que a gente tá vendo que né que esses agentes globalistas estão se dirigindo né e eles abertamente falam né se a gente se você quiser se aprofundar mais disso procura na internet o Lucius Trust tá então a Bíblia diz que literalmente vai ser o que vai ser um governo totalitário mundial onde esse cara essa figura que vai ser uma figura política né ele vai exigir ser adorado como Deus né e a pessoa que não receber a tal da marca né por isso que a gente tá vendo toda essa questão aí de internet das coisas internet dos corpos chipagem né as pessoas a Bíblia a gente lê em Apocalipse 14 que as pessoas vão ser decapitadas então vão ter duas escolhas ou você aceita a marca da besta ou você é decapitado claro que quem antes disso antes de começar esses sete anos da tribulação tiver né é recebido a marca de Jesus que é a marca do cordeiro tem duas marcas basicamente então uma que é eu tô com Deus eu acredito em Deus então eu recebo né essa pela fé a marca do cordeiro a outra é do anticristo por força total né de uma forma totalitária claro que vai ter gente que vai acreditar e vai gostar né ele vai ser um cara carismático que vai imagina juntar junto o Trump e o Obama né pra quem é direita e da esquerda junta os dois numa pessoa só vai ser um cara que as pessoas vão acreditar vai ser o cara que vai trazer solução pro mundo pro mundo em caos né e as pessoas vão obviamente quem não tiver esse entendimento bíblico porque a bíblia já tá contando essa história há pelo menos dois mil anos que esse cara vai aparecer né então vai ser realmente uma coisa é um poder ele vai usar de organismos é organizações de militares de exército vai ser uma coisa né realmente quem não quiser cara vai ter que pagar com a vida mas é o seguinte melhor né melhor na verdade é realmente ter um né um receber né a marca do cordeiro ter Deus né e saber que a gente não vai passar pela tribulação agora quem ficar nesses sete anos mesmo assim é melhor morrer ser decapitado e ter eternidade junto com Deus do que porque a bíblia diz quem receber essa marca não vai ter salvação aí vai tá vai tá desconectado de Deus pra sempre né no que é o tal do inferno né que na verdade é isso é simplesmente uma desconexão de Deus mas isso é uma marca física ou ela é uma física é física e é do cordeiro é física também ou é mental é espiritual entendi é vamos lá pra próxima tem a próxima questão dele aqui mesmo do do Matheus que mandou essa ele mandou duas né ele mandou o combo com duas perguntas ele mandou essa e tem a segunda que é e como uma pessoa comum como eu e tu poderia diminuir os riscos do totalitarismo tecnocrata que está em voga atualmente existe alguma alternativa de vida olha tem muita gente que acha ah não eu vou vender tudo eu vou mudar pro interior eu vou plantar e olha infelizmente né vai ser um vai ser um um controle social total né a gente já tem redes de satélites aí do neuro do Starlink por exemplo do Elon Musk tem mais de 40 mil satélites que o que eles querem vai ter um monitoramento monitoramento 24 né completo do planeta inteiro então o que a gente pode fazer no sentido é é claro fazer a nossa parte de resistir de não não comprar narrativa que cada vez mais eles por exemplo usam né cultura filmes inclusive quadrinhos pra promover toda uma cultura que que é vamos dizer reforça essa narrativa deles né dessa implementação né eles fazem uma uma lavagem cerebral na população em geral né pras pessoas aceitarem na verdade abrirem mão das suas liberdades como a gente tava falando exemplo por exemplo né do da Alexa né dessas pequenas pequenas tecnologias tecnologias né ah não eu não eu não tenho mais o trabalho de pegar o controle né e ligar agora o Elon Musk já falou isso de celular né ele falou olha a gente você vai poder acessar o seu celular pela sua mente por que eu já só falei isso aqui exato é só mexer o dedo preciso o Elon Musk tá de boa isso aí exato como se fosse um puta trabalho exato mas as pessoas vão comprar cara olha que demais né só que nisso ele vai ter acesso a tua cabeça sim né você vai poder ser hackeado você vai perder seu livre-arbítrio o cara acho que é só o chip só o celular que vai ver a mente dele mas vai ter uma central com todas essas informações é óbvio e então 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 assim na verdade cara o principal é é você tá com Deus entendeu a forma de você combater isso é você tá tá do lado de Deus assim né sendo aqui um um vamos dizer um embaixador aí do você tem dois reinos na verdade a bíblia chama do império das trevas e o reino do filho do seu amor que é Jesus né então é basicamente esse é o é o conflito básico da história né do tal do bem do mal né não tem não tem como sair disso essa é a verdade então em que lado que a gente quer estar né então né você pode quanto mais você entender e se desconectar desse desse outro lado e você buscar estar do lado de Deus é melhor pra você primeiro né obviamente mas na verdade é pra você né porque cada um vai responder por si esse que é a grande coisa né não tem não tem salvação por osmose né eu não meu filho não pode ser salvo por mim nem eu ser salvo por meu irmão ou pelo meu pai isso é uma decisão individual de cada ser humano tô sem retorno aqui tem pergunta em áudio ainda ou só tem texto agora acabou acabou as perguntas e no flow tem perguntas não não temos perguntas no flow também e super chatos super chatos temos um aqui tá com retorno aí tô ah eu tô sem caramba parou do nada é tô sem retorno engraçado é que eu mexi num cabo que não é do retorno e parou o seu retorno então vai lá mas temos só mais uma aqui que é do Nicolas Hotman fala Felipe e Arthur meu brother Calê largou tudo e tá se e tá se lançando na música mas aconteceu antes da pandemia dá uma força pro cara é o Lucas Calê oficial pede pro pessoal conferir o trampo dele lá no Insta e Tik Tok fala Calil espero que seja boa né a propaganda tá feita ele mandou uma propaganda aqui fiquei um pouco de dó do cara ah tá mas tá ele mandou quanto aí? mandou 20 pila ah tá de boa então só pra já que não tem mais perguntas eu só quero fazer uma pra encerrar porque eu queria muito perguntar durante o papo de Deus e todo esse lance como é que tu entende a criatividade e a relação com Deus tu acha que é uma manifestação de Deus a criatividade? total Deus é quem cria né Deus ele criou tudo né o o adversário não cria nada não tem capacidade ele consegue só perverter né então ah 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 o né como eu falei se nós somos feitos a imagem e semelhança essa capacidade criativa do homem afinal de contas né só nós criamos qualquer tudo né matemática só o homem é é é literalmente esse essa esse elemento divino em nós né que então a a gente quando a gente tá tá conectado né com Deus aí flui mais ainda mais uma arte né ou criação ou ciência que promove a vida né e tem um outro lado que é uma arte né eu vou falar aqui de arte que é mais mais próximo né do que a gente do que eu tô falando aqui de de que promove o que promove o niilismo que é o que que é a morte que é a depressão que é o né que é uma que é uma arte que que só emburaca as pessoas que não promove nada de né então a às vezes né o que tipo de o que que tá te motivando né às vezes eu e é engraçado mesmo no universo dos quadrinhos tem uma galera ah não eu faço essa história de Deus é né isso é piegas é brega né eu faço um negócio rock and roll que eu falo de né de tem um tem um capeta uns demônio louco olha você tá fazendo um quadrinho religioso você não você não tá deixando de falar de de religião você só tá falando de um lado você não tá falando do outro lado porque talvez você não não esteja aberto pro outro lado né você só tá sendo você tá falando daquilo que que você conhece daquilo que que é familiar pra você porque você não se abriu pro outro lado então o que esteticamente ele gostou né ele achou mais interessante aquele lado da história então mas é uma é uma se a gente é o que isso também não é novo né por exemplo os gregos chamavam da pulsão de eros ou de tanatos então de eros que promove a vida né e tanatos que era o deus da morte né então que promove a morte então é porque será né que eu quando eu cresci também eu gostava sei lá de filme de terror de metal e não que você não possa ouvir mas que se você ouvir ouça com discernimento fala assim por que que eu tô por que que isso me atrai por que que eu tô ouvindo eu tô ouvindo com distanciamento é simplesmente estético da música ou tem toda uma mensagem que tá me isso me gera um estado de entendeu que estado emocional que quando eu ouço isso ou quando eu vejo um filme né do cara esfaqueando e cortando e né e e né é um sadismo o que 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 estado por que que eu tô por que que por que que por que que isso tá me atraindo então são questões que eu acho interessante as pessoas é se perguntarem porque muitas vezes a gente tá no automático né ah eu já eu ligo e não eu quero por que que eu tô será que eu tô tendo prazer em ver alguém né por exemplo no comunhão né eu falei tem gore tem exatamente eu fiz esse material pra essa galera que gosta disso mas que que traz uma reflexão você fala assim peraí né é isso por isso ou ou porque também outra coisa né é difícil você falar do bem sem falar do mal então inclusive é bom apresentar o mal de verdade mas não terminar aí né não é então acabou né muitas vezes o filme de terror tem assim né ah o vilão né o monstro ele no final ele aparece e tal e acaba e você fica com aquela e aí não teve é sempre é isso qual que é a mensagem no final é que a vida é má entendeu o universo é mal então a né o personagem ali o Jason o Fred Kruger ele é simplesmente uma materialização de um pensamento de uma ética de que o que de que o que é do autor não tem esperança na vida no final é a morte a morte venceu a morte venceu geralmente né venceu a mocinha no filme de terror os tradicionais né slash por que isso então é a visão de mundo que o cara apresenta e isso baixa a energia da galera total né total total e aí manifesta isso pra vida e volta né vai ver como é não é à toa por exemplo você vê falando de metal aquela esqueci o nome a banda noureguesa lá de black metal os caras meu teve teve assassinato Burzun não não é o Burzun uma outra que eu esqueci o nome agora é você vai ver tem os caras os caras literalmente eles viviam nesse universo teve teve assassinato membro da banda se matou um matou o outro eu acho que é o Burzun mesmo não é então tem mais uma além dessa os caras são mal mesmo então é por isso porque você se abre cara a gente é o que a gente o que a gente manifesta vibra pensa os caras estão manifestando isso então tá tem mais alguma questão aí ou isso aí cara tem no telegram entrou mais uma tem uma do Samuel aqui olá Felipe muito feliz por você estar no Aderiva curto muito o seu canal minha questão é o que você acha do anarcocapitalismo considera uma utopia acredita que com a ausência do Estado e a presença unicamente da iniciativa privada teríamos mais liberdade ao invés de sermos manipulados como somos e parabéns pelo lançamento da nova HQ valeu muito obrigado cara infelizmente é o anarcocapitalismo no final das contas ele eles os caras vão encampar tudo por exemplo a moeda cripto surgiu como é uma forma descentralizada que não depende de banco não depende de banco central de nenhum país a gente já tá vendo como já tá sendo aglutinado já tá sendo os países já estão lançando as suas moedas cripto já estão estabelecendo regulamentação e tudo é sugado pelo sistema tudo vai ser sugado pelo sistema quem controla o final das coisas é a internet eles os provedores entendeu você teria que ter o seu próprio provedor imagina como que eu vou ter meu próprio provedor no sentido meu 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 silo meu armazém de computadores ali gerando infelizmente o que qual que foi a estratégia foi criar uma arapuca de fazer inclusive de inflacionar as cripto como o bitcoin inflacionar inflacionar para as pessoas saírem começarem a investir para exatamente pegar todo esse capital então por exemplo o cara que tinha estava sei lá em ação ou estava ah não em vez de eu investir não vou comprar uma coisa física um apartamento eu vou investir porque olha nada está pagando mais do que a bitcoin então nisso eles vão acumulando vão acumulando capital e chegar o momento que cara a digitalização da moeda da economia já está a gente está nesse processo a gente está vivendo essa transição infelizmente novamente tudo que a gente está vivendo com o coronga com a pandemia com a quebradeira da economia do comércio da iniciativa privada é isso eles vão então primeiro instir estatizando tudo e quando não é o estado que compra são as grandes corporações nos grandes monopólios e depois para digitalizar tudo e vai ser todo mundo dentro desse grande sistema que a bíblia chama de sistema da besta por isso que a gente tem que estar com Deus boa é isso aí então é isso aí fechou fechou valeu eu só queria novamente convidar todo mundo pessoal a participar da campanha do ômega o link está na descrição da live isso aí participem venham fazer parte de um quadrinho muito muito bacana que daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo em casa então e fazendo é muito mais legal agora que o teu nome vai estar ali como colaborador não participem o link está na descrição mas para quem está ouvindo no spotify é www.catarse tá é c-a-t-a-r-s-e catarse ponto m-e barra ômega hq se for difícil também é só entrar no meu instagram lá na minha bio tem o link você clica já cai direto lá na página boa valeu é isso aí obrigado Felipe por vir aqui no Aderiva obrigado eu que agradeço puta papo bom às vezes tu achou que será que esses caras querem ouvir sobre isso queremos pra caralho muito bom obrigado pessoal que assistiu até aqui é isso aí tem mais nenhum aviso tudo certinho até amanhã é isso aí até amanhã amanhã estamos de volta amanhã estamos de volta com o Alessandro Berli ah exatamente ainda de casa nem preciso estudar a vida dele porque eu sei toda a vida dele que a gente conversa bastante então se você gosta do Aderiva a gente precisa da sua ajuda porque nós somos o menor podcast do Brasil então dá um like nesse vídeo aqui pra nos ajudar e é isso aí vamos partir desta para melhor vamos ver o que tem do lado de lá ainda não obrigado pessoal tchau tchau até amanhã tchau tchau